Boa noite a todos que estão no diretório municipal, que estão em outros diretórios no país organizados para essa atividade e para todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Esse curso tem como objetivo principal discutir o que é o sistema de seguridade social, o que é a previdência social e qual é a natureza da reforma que está sendo feita no país nesse momento. Nosso objetivo com esse curso é dar instrumento a todos os nossos militantes, a todos os militantes do PT, a todos os militantes das causas progressistas, democráticas e da justiça social no país, no sentido de que tenham a capacidade, a possibilidade de dialogar com todas as pessoas na sociedade sobre a situação da previdência e sobre o sentido profundo dessa reforma. Então, a partir do que vai acontecer aqui hoje, nestas salas que vão estar interagindo, tanto aqui como na sede do Diretório Municipal de São Paulo, nós vamos produzir um conjunto de materiais que estarão disponíveis para todos os diretórios municipais, para todos os setoriais, para todos os diretórios regionais, com o objetivo de que, tendo o vídeo, o texto, o resumo do texto, as apresentações e um roteiro de mobilização, documentos que vão ser enviados, como eu disse, a todos os filiados, a todas as filiadas, aos dirigentes municipais e estaduais, todas as instâncias partidárias tenham a possibilidade de se organizar, tanto para discutir internamente a situação da previdência, como também para dialogar e organizar a mobilização que já está sendo desenvolvida pela CUT e pela Frente Brasil Popular. Nosso objetivo com essa atividade, portanto, eu repito, envolve, de um lado, a compreensão do que é a reforma, o que é o sistema de seguridade no Brasil e, ao mesmo tempo, garantir as condições para que a nossa militância possa, em todos os municípios do país, se organizar para agir, impulsionando os comitês contra a reforma que estão sendo propostos pela Central Única dos Trabalhadores nesse momento. Bom, eu quero, em primeiro lugar, apresentar o Maurício, que é o nosso companheiro ex-prefeito de Ubatuba, que veio contribuir com a discussão sobre o impacto da reforma nos municípios e estados do Brasil e quero anunciar a presença do ex-ministro Carlos Gabas, que, além de ex-ministro dos governos Lula e Dilma, é funcionário de carreira da Previdência, não é isso? Há 31 anos. Então, nós temos certeza que esse nosso trabalho de hoje vai ser bastante produtivo, ele foi muito preparado por todos e vamos começar, então, com a exposição do Gabas e desejo a todos um bom curso, muita atenção, porque nós temos muito trabalho pela frente. Bom, muito obrigado, boa noite a todas as companheiras, boa noite a todos os companheiros, aqui presentes e os que nos assistem pela internet. A gente vai precisar de contextualizar de onde vem essa reforma. É preciso mesmo, nós temos que fazer essa reforma. Ela atende a que necessidade? É muito mais do que mexer nas regras e a gente vai ter que contextualizar isso. Mas eu vou seguir aqui o roteiro e vou fazer um panorama do que é o sistema previdenciário brasileiro, onde ele integra o conceito da seguridade social, que compõe essa nossa rede de proteção social tão importante e tão construída à custa de muita luta dos trabalhadores, reivindicação, ao longo da história da construção desse sistema de proteção social brasileiro. Então eu queria, já passa, passa por favor, o histórico dessa Constituição, ele começou no início do século passado e não só no Brasil, a partir das reivindicações, das greves históricas na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, começaram os trabalhadores a perceber o seguinte, a gente trabalha, constrói a riqueza e morre no local de trabalho, porque não tinha essa história de aposentadoria. Quando o cara ficava doente, ia embora para casa e a família passava necessidade, quando ele ficava em impossibilidade de trabalhar, ou tinha um acidente, morria, não tinha uma rede de proteção que garantia o sustento daquele trabalhador ou da sua família. Então, baseado no modelo alemão de Otto von Bismarck, aí não vou entrar em detalhes, mas na Alemanha começaram a criar caixas de aposentadoria e pensão. Uma mutualidade que garantia o sustento, a sobrevivência das pessoas num momento de dificuldade. E aí isso veio para o Brasil, no início do século passado, com as caixas de aposentadorias e pensões, ou os institutos de aposentadorias e pensões, os IAPs, na década de 30, 40. A primeira legislação é de 1924, aliás, 23, a Lei Eloy Chaves, aí criou o nosso sistema muito precário ainda de previdência, que veio avançando ao longo do tempo, criaram o INSS na primeira unificação das leis, em 1966, e aí isso veio até, para nós, a consolidação disso foi na Constituição de 88, porque aí sim, você sai de um modelo, e aqui muita gente se lembra, que o modelo de saúde, assistência e previdência, estava num ministério só, no Ministério da Previdência e Assistência Social, você se lembra do MPAS, e tinha o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, tal do Simpas. Aí era INPS, IAPAS e NAMPS, Dataprev, Funabem, LBA e Fundação para o Remédio Popular. Eram sete órgãos que compunham isso, e que para o cara ser atendido na saúde, ele precisava ter a carteirinha de previdência, do INAMPS, ele tinha que ser segurado da Previdência Social. Muitos países ainda mantêm esse mesmo modelo. Nós criamos o SUS, e aí o SUS desvinculou da exigência de ter contribuição previdenciária porque criou o sistema, a proteção universal da saúde. universalizou a proteção à saúde, e aí você, na Constituição, criou a Seguridade Social, o conceito de Seguridade, que é Previdência, Assistência e Saúde. E nesse conceito de Seguridade, você tem o financiamento. Olha lá, Seguridade Social. A saúde é não contributiva, é administrada pelo SUS, que pode ser gestão plena, aí o pessoal, os militantes da área de saúde conhecem mais, mas ela pode ter gestão parcial ou gestão plena, e é em parceria com estados e municípios, e é gratuito, é universal. A assistência social também é não contributiva, gratuita, universal, paga benefícios de pretação continuada, que são regulados pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que paga aqui benefício fundamentalmente para idoso pobre, para deficiente pobre, para portador de necessidades especiais pobre, e o Bolsa Família. E a Previdência Social, que é contributiva. Este é o modelo contributivo. Mas, mesmo este modelo contributivo, ele tem um diferencial de entes, de segmentos da sociedade. Você tem a Previdência Social Urbana, que tem uma natureza, e a Previdência Social Rural, que tem outra natureza. É Previdência igual, não é assistencial. O rural é previdenciário. Mas, não tem o mesmo modelo de financiamento do urbano. Por quê? Porque tem natureza distinta. Quando eu falo rural, não estou falando do empregado rural de carteira assinada, estou falando do segurado especial, que é aquele que trabalha a terra em regime de economia familiar. São os pequenos proprietários rurais. A gente vai entrar em detalhe depois de cada um desses segurados. Então, essa Previdência Social é financiada por contribuições, que, basicamente, são sobre folha de salários dos empregadores e dos empregados. E as demais contribuições que financiam a Seguridade Social. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, e contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS. E tem mais, receita de concurso de prognóstico, bens aprendidos pela Receita Federal, que são leiloados, vêm para a Previdência Social, e outras contribuições, a Constituição diz isso, outras contribuições que vierem a serem instituídas para esse financiamento. Então, é um conjunto de contribuições sociais que servem para a Seguridade Social. O nó disso tudo está que as contribuições da COFINS e da CSLL não são computadas para o fim a que foram criados, que é o pagamento, especialmente, do trabalhador da Previdência Rural. Como que é esse nosso regime de Previdência Social? Ele tem três pilares. Regime geral de Previdência Social. INSS, fundamentalmente. É o regime de proteção dos trabalhadores da iniciativa privada. O conjunto, a maioria da sociedade. Então, os protegidos pelo regime geral estão submetidos à gestão do INSS. São os benefícios da Previdência Social do INSS. Os regimes próprios de Previdência, da União, de Estados e Município. Alguns municípios têm regime próprio. Aí é a faculdade do município. Ele que opta por aderir ou não ao regime próprio, criar ou não ao regime próprio. E dentro desses regimes próprios, você tem civis e militares. E o outro pilar da Previdência Social, que é o complementar. Que essa é optativa, e como o próprio nome diz, complementar, em regime de capitalização. Ela protege a renda acima do teto do regime geral de Previdência Social. Então, o trabalhador... Aqui, os grandes fundos são do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Federal, de Correios e várias outras empresas. A Volks tem, a Ford tem, para falar das montadoras. Grandes empresas têm Previdência Complementar, no modelo de entidades fechadas de Previdência Complementar. O que é isso? São entidades que não têm fins lucrativos. O resultado de toda aplicação desse fundo é dos trabalhadores. Contribui o patrocinador, que é o empregador, e contribui o participante, que é o empregado. Em paridade, meio a meio. A contribuição de um prevê a contribuição do outro também. Isso vai para um fundo, que é administrado, gera recurso para pagamento dessa Previdência Complementar. Aqui, são reformas que foram feitas desde 1991. Por que a gente colocou esse slide? Para mostrar o seguinte. Quando a gente fala de atualização das regras do nosso modelo de proteção, dá um susto na sociedade. A gente vinha debatendo isso. Nós debatemos no primeiro mandato do presidente Lula, no segundo mandato do presidente Lula, no mandato da presidenta Dilma. Nós debatemos a necessidade de atualização disso. Por quê? Porque a sociedade é dinâmica. E aí, as regras têm que acompanhar isso. Não necessariamente, como estão fazendo, retirando direitos. Quando você fala de atualização, eu posso atualizar, nós vamos ver mais para frente, quais eram as premissas, quais as premissas que a presidenta Dilma definiu, quando ela criou o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência e a gente passou a debater a situação da Previdência Social e da Seguridade Social. As premissas são muito claras. É fortalecer o sistema e não desmontar o sistema. Então, isso aqui é um exemplo de alterações que foram feitas. Pode passar. Categorias de segurados. Isso aqui parece uma coisa bastante simples, mas ainda há uma confusão na sociedade. Quem são os segurados da Previdência Social? Eu ouço muita gente dizer assim, eu não queria pagar esse negócio, não. Eu me cuido. Eu quero a minha parte disso aqui. não precisa ser registrado, eu não quero contribuição, eu me cuido. Normalmente, jovem fala isso. Eu me garanto lá na frente, eu mesmo aplico. Gente, isso é um equívoco. A imprevidência é uma característica do ser humano, mas especialmente na juventude. Você acha que nada vai acontecer e que lá na frente você está garantido. Por isso, o sistema é de contribuição obrigatória, de ambas as partes, do empregador e do trabalhador. E um parêntese aqui. Não existe, não existe, a gente vai ver alguns exemplos aqui de modelos de previdência. Não existe no mundo um modelo de previdência que tem o grau de proteção que o nosso. Ah, mas tem um pessoal que fala que na OCDE, nos países da OCDE, é melhor. Não são comparações que são válidas. Por quê? É outro PIB, é outra população, é outra renda per capita e é outra história. Cada país tem a sua história, tem a característica do país. Nenhum país no mundo tem dimensões continentais como a nossa, tem o tamanho da nossa população e, principalmente, o grau de desigualdade que nós temos. Nós temos uma desigualdade regional, uma desigualdade econômica, social. É muito desigual o nosso país, também pelas suas dimensões. O que gera uma dificuldade grande de você ter uma política que integra isso tudo. O mundo inteiro, quando eu olho o Brasil, eles falam, não, isso aqui é uma jabuticaba. Só no Brasil que tem. Como é que vocês conseguem coordenar política assistencial, não contributiva, dentro do mesmo modelo, hein? Lembra lá, Seguridade Social. Ali tem assistencial, não contributivo. Tem previdenciário contributivo, com cálculo atuarial e projeções, que dão sustentabilidade. E tem o capitalizado, que é individual e que é optativo. Para eles, não entra na cabeça deles, que essas três coisas conseguem conviver. Porque, para eles, uma compete com a outra. Quando você dá o assistencial, e aqui no Brasil também muita gente falou isso, ah, vocês vão criar benefício de prestação continuada, de um salário mínimo, vocês vão acabar com a contribuição previdenciária, porque as pessoas não vão querer contribuir mais. Se ela vai ter o benefício da lousa, ela não vai contribuir. Sabe quanto caiu de contribuição? Nada. Não compete. As pessoas querem ter o seu negócio, a sua formalização, a sua contribuição. Isso também é cidadania. Então, é uma bobagem dizer que, ah, você colocou um, sai o outro. Não sai. Então, aqui no nosso sistema, o nosso modelo tem essa quantidade aqui de benefícios e de prestações, de contraprestações às contribuições. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por tempo de contribuição. A especial é uma outra, é uma derivação da aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela também é por tempo de contribuição, mas tem uma redução nos requisitos por estar em ambiente que, vamos dizer assim, degradante ou que desgasta a saúde de uma maneira diferente dos ambientes normais de trabalho. Então, aí você tem a especial para esses casos, o auxílio doença, que é um benefício temporário, o auxílio acidente, que é um benefício decorrente de perda de parte da capacidade laboral. Você perde uma mão numa fresa, por exemplo, no caso dos metalúrgicos. Você pode até continuar trabalhando. Vamos supor que você não aposenta por invalidez ou perde, sei lá, dois dedos, um dedo que seja. Você recebe auxílio acidente, é metade do valor que seria o cálculo da sua aposentadoria como indenização da perda dessa sua capacidade laboral, parte dela. E você continua depois a trabalhar até a sua aposentadoria. O salário maternidade, que todo mundo conhece, de 120 dias. O salário família. O auxílio reclusão, que muita gente faz confusão com esse auxílio reclusão. Fala o seguinte, aqui, paga benefício para preso, vagabundo que nunca contribuiu. Não é verdade. O cara, para ter direito ao auxílio reclusão, precisa ser segurado da Previdência Social. E, não é qualquer segurado, tem um limite. É para a primeira faixa de renda, faixa baixa de renda, e o benefício vai para a família do preso. Não vai para ele. Porque a família não tem culpa se o cara cometeu um desatino. A família precisa ser protegida. Aí você tem a pensão por morte. Pode passar. Vamos falar de cada um deles. E aí eu optei por, ao apresentar, já colocar a situação proposta na PEC 287, proposta pelo governo. Então, vamos lá. Aposentadoria por idade dos trabalhadores urbanos. Como que é hoje no país? Aos 65 anos de idade para os homens, com pelo menos 15 anos de contribuição. É mais ou menos a média mundial. Vocês vão ver que, até nos países da Europa, quem mudou, que era 65, ah, precisa mudar. Mudou para 67, Alemanha. Mudou para 67, com uma transição de 2010 até 2029. Olha como fizeram uma transição suave para 67 anos. O nosso, a proposta nossa aqui é a seguinte, é idade para todo mundo, observe aqui homens com 65 e mulheres com 60 anos. Tem uma diferença de 5 anos, que não precisa explicar, né, gente? Não tem necessidade de dizer por que as mulheres têm uma redução de 5 anos. Basta olhar para a sociedade. Vem dizer que, ah, não, mas a sociedade nossa já é igual, já dá oportunidades iguais. Balela. Não dá. Não dá para a mulher, não dá para o negro, não dá para... Nós somos preconceituosos, uma sociedade paternalista e essencialmente machista. A mulher perde na admissão, perde na demissão, perde no salário e em tudo. Na renda mensal, no tempo de permanência no emprego. As mulheres ficam menos tempo estáveis no emprego. Claro, porque quando tem filho, normalmente, se a empresa tiver uma possibilidade de substituir essa criatura que era uma trabalhadora, podia ser dedicada, ah, mas filho acaba atrapalhando, aí o cara manda embora. Espera passar a... Não, a licença matemática, a estabilidade. Tem uma estabilidade, passou a estabilidade, tchau, vai embora. Então, a mulher sempre perde no mercado de trabalho. Por isso que esses cinco anos ainda são necessários. Não dá para dizer que é igual. Não dá para igualar. E como é que é o cálculo? Como é que é o valor do benefício? Você tem 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, você leva 70% da renda, da média sua. Então, você tem de julho de 94 para cá, tem X contribuições. Você tira 80% das melhores contribuições, tira 20% das piores. Por que isso? Porque ao você expurgar 20% das piores contribuições, você eleva a média. Você aproveita 80% das maiores, corrige isso e, na média, você eleva 70% mais 1% por ano de contribuição. Então, a cada conjunto de 12 meses de contribuição. Esse é o valor da aposentadoria por idade para o homem, aos 65, para a mulher, aos 60 anos. Nós criamos, no ano de 2015, uma outra coisa que se contrapunha, e teve um resultado positivo, que veio para se contrapor ao tal do fator previdenciário. Todo mundo sabe o que é o fator previdenciário. Foi criado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como medida alternativa ao que eles propuseram. Eles propuseram idade mínima. Eles fizeram uma PEC e perdeu por um voto no Congresso Nacional. Como não passou a idade mínima, eles criaram uma fórmula, que ao invés de exigir a idade mínima, tira parte da aposentadoria, do valor do benefício. Então, o cidadão tem direito de se aposentar por tempo de contribuição. O homem aos 35 anos de contribuição, a mulher aos 30 anos de contribuição, regra geral. Só que, a depender da idade, o homem perde até 42% do benefício. E a mulher também por aí, 40% do benefício. Então, essa discussão veio muito forte com as centrais sindicais, na gestão do presidente Lula. A alternativa que nós encontramos, é uma alternativa que parece bastante simples, mas ela copia o que já é regra do servidor público, que veio na PEC 47, em 2003. Qual que é? Você combinar tempo de contribuição mais idade. Por que isso? Porque você protege o trabalhador que começou mais cedo. Então, quem começou mais cedo, ao somar idade mais tempo de contribuição, o homem, 95, e a mulher, 85, aposenta sem a incidência do fator previdenciário. Então, isso fez com que milhares e milhares de trabalhadores conseguissem se aposentar sem a retirada de parte do seu salário pelo fator previdenciário. O nosso objetivo era, de fato, fazer com que as pessoas esperassem um pouco mais para atingir as condições, implementar as condições da aposentadoria por tempo de contribuição, por um simples motivo. A idade média deste benefício, ou o que a gente chama de ATC, aposentadoria por tempo de contribuição, ela é muito baixa ainda. Ela está em torno de 54 anos na média, 55 anos na média, entre homens e mulheres. Mas não é a maioria das aposentadorias. É cerca de 25% a 26% das aposentadorias. O resto é invalidez, ou especial, ou idade, que a grande maioria é idade. Então, como é um conjunto menor, você pode ter uma política focada neste conjunto menor, que é esses 25%, 26%, que, combinando idade mais tempo de contribuição, você retarda um pouco, mas dá 100% da aposentadoria. Porque o que acontecia no geral? O cidadão está com 55 anos, ele já tinha 35 de contribuição, começou aos 20, às vezes até antes, às vezes com 50 anos. Vai lá e fala, bom, consegui, já tenho meus 35 anos de contribuição, eu posso me aposentar, só que perde 40% do valor. E ele vai continuar no mercado de trabalho, ele está novo ainda. Se ele tem um emprego relativamente estável, ele vai continuar. E aí, lá na frente, ele continua contribuindo, ele quer recalcular a aposentadoria. Não é possível. É o tal da desaposentação. Mas por que não é possível? É injusto. Não, não é. O nosso sistema, temos que lembrar, ele é de repartição, ele é solidário. Quem está trabalhando contribui para pagar a aposentadoria de quem já saiu. Se você aposentou e continuou trabalhando, você está ocupando uma vaga. Você tem que contribuir. Isso não vai refletir no recálculo da sua aposentadoria. Você já está recebendo. Então, por isso que nós colocamos o 85, 95 como regra alternativa de cálculo, para que a pessoa pudesse esperar, às vezes, seis meses, um ano a mais, que com essa idade não é problema esperar isso, se ele estiver empregado, e ele conseguir levar os 100% da aposentadoria. Aposentadoria especial e por invalidez. A especial é aquela que eu estava dizendo, que é uma derivação da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas em condições especiais, a pessoa não pode ficar exposta àquele risco ou àquele agente químico ou biológico que traz um risco à saúde, risco efetivo. Inclusive, você pega os trabalhadores de raio-x, trabalhadores de minas, uma série de exposições a agentes químicos, gente que trabalha com veneno, gente que trabalha na indústria automobilística. Eu tive a oportunidade de visitar uma indústria e as pessoas falaram assim, não, o EPI, vários técnicos diziam o seguinte, o EPI, ele anula o efeito do agente químico na fábrica. Eu fui ver, botei uma roupona daquelas, anula nada. Você sente o cheiro da tinta. Se você está sentindo o cheiro da tinta, significa que tem agente químico entrando. Não entra o cheiro sem o agente químico. Ele vem do próprio agente. Então, claro que ele minimiza o risco, mas ele não anula o risco. Isso já foi até causa no caso votado no Supremo Tribunal Federal e já foi decidido que não elimina 100%. Então, para esses casos, o tempo de contribuição depende, varia, entre 15, 20 ou 25 anos. Depende do grau de nocividade da exposição a esse agente de risco. A aposentadoria por invalidez é quando o trabalhador perde a sua capacidade laboral, no geral, definitivamente. Aí ele é aposentado por invalidez. E, nesses casos, também o acidente do trabalho. Aqui pode ser por um acidente comum, doença profissional, ou acidente do trabalho. Pode passar. Auxílio-doença e os outros auxílios que é o acidente. O auxílio-doença é aquele benefício temporário que você caiu jogando bola no domingo ou, e aí ele é previdenciário, foi fora do seu ambiente de trabalho, você quebrou uma perna, você vai ficar um tempo fora. E isso, a empresa é responsável por pagar os 15 primeiros dias, a partir do 16º é o INSS. Nós já tentamos mudar isso. Mandamos para o Congresso uma proposta que a empresa ficasse responsável pelos 30 primeiros dias, mas, obviamente, não passou. E aí, você tem o auxílio-acidente, que é aquele que eu falei, que você perde parte da sua capacidade laboral e você recebe 50% do seu salário de benefício. Salário maternidade, salário família, auxílio reclusão. Esse eu já mais ou menos expliquei. Salário maternidade, obviamente, por enquanto, para a mulher, para a paternidade não tem ainda, espero que um dia tenha, quando os homens assumirem também responsabilidade com os filhos. Alguns países já têm. O salário maternidade para a mulher, 120 dias. Salário família para filhos de trabalhadores até uma certa faixa de renda. E o auxílio-reclusão, aquele que eu expliquei, que é pago para a família do presidiário. Pode passar. A pensão por morte. Essa aqui teve algumas modificações em 2015, na famosa 664. Que é, em alguns aspectos, ela corrige distorções. Por exemplo, era possível que uma pessoa sem nenhuma contribuição, vou dar o exemplo, eu estou andando, eu nunca paguei previdência, estou andando na rua, um carro me atropela. Morte cerebral. Estou lá no hospital, nunca paguei previdência. A minha esposa chega para o médico e fala, doutor, segura aí. Não desliga. Corre lá, faz uma contribuição, uma no teto, volta lá com a guiazinha na mão, doutor, desliga que eu já garanti minha pensão no teto para o resto da vida. Estou aqui exagerando, mas era mais ou menos isso. Você com uma contribuição garantia uma pensão no teto para o resto da vida. Injusto para quem contribuiu a vida toda, inclusive com salário mínimo. A pessoa vai levar o teto, 5 mil e tantos contos, com uma contribuição. Então, nós limitamos isso, limitamos as pensões sem comprovação efetiva de ou união estável, ou casamento, ou enfim, o que seja, que dá direito à pensão. E limitamos também o período de contribuição. Tem uma carência para a contribuição. Salvo nos casos, claro, de acidente do trabalho. Esse não tem nenhuma limitação. Limitamos também a duração da pensão para viúvos ou viúvas jovens que estão no mercado de trabalho, que têm capacidade laboral, e baseado também no tempo de contribuição. Então, fizemos uma regressão na idade até chegar a 21 anos, e fomos estipulando o prazo. E ela é vitalícia a partir dos 44 anos de idade, que é a grandissíssima maioria das pensões. Pode passar? Pode passar. Rural. Vamos falar do segurado especial. Quem é o segurado especial que todo mundo fala, ah, não tem contribuição, aposenta sem pagar? Mais ou menos 9 milhões de benefícios, 9 milhões e 400 mil benefícios são pagos para os trabalhadores rurais. Mas quem é esse cidadão, essa cidadã? Trabalhadores que trabalham a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até quatro módulos fiscais. Seja ele proprietário, parceiro, meeiro, arrendatário, não importa. Ele trabalha, ele produz a terra. Como que ele contribui? Claro que não é por folha de salários. Ele não tem folha de salários. Ele não tem salário. É na comercialização do que ele produz na sua terra. Então, essa contribuição de 2,1% sobre a comercialização da produção, ela não é a responsabilidade direta dele. Ela é feita na cadeia de produção, de comercialização, aliás. E aí é por substituição tributária. Por isso que ele não tem a contribuição direta. Ele só é responsável pela contribuição direta quando ele faz a venda direta ao consumidor ou quando exporta, o que é residual. A grande maioria da produção desse trabalhador é comercializada em entrepostos, se é asa, tem um atravessador que vai lá e compra, enfim. É aí que se dá a contribuição. Agora, isso não pode ser comparado à previdência urbana. Por que o governo fala o seguinte? Tem déficit explosivo na previdência e não tem sustentabilidade. Não tem como isso parar em pé. Nós vamos ver mais para frente essa separação do urbano e do rural e qual é a natureza das contribuições e do gasto e a perspectiva futura. Tem viabilidade. Os dois têm viabilidade. O que precisa é no rural colocar as contribuições que foram criadas para sustentar o rural, que nunca foram colocadas. Vamos passar. Então, como é que é o benefício do segurado especial? Tem que lembrar o seguinte. Esse segurado especial, em qualquer situação, o benefício dele é de um salário mínimo. Para aposentadoria, para pensão, é um salário mínimo. Não vai ao teto, não vai acima de um salário mínimo. Ele é um valor que tem, sim, um certo subsídio da Seguridade Social. Ele não tem contribuição direta suficiente. Só para vocês terem uma ideia, em 2015, nós arrecadamos R$ 6 bilhões e pagamos R$ 86 bilhões. Poxa, Fih, então ficou R$ 80 de fora? Não. A COFINS e a CSL dariam conta tranquilamente. É que a Fazenda repassa isso como cobertura de déficit. E anuncia. Eu, quando estava ministro, a primeira vez que eu fui fazer, na gestão do presidente Lula ainda, fui fazer a apresentação do resultado, eu fiquei três horas e meia. Quando eu anunciei o resultado superávit, a imprensa já falou, o senhor está maquiando os dados. Eu falei, não, é o contrário, eu estou abrindo os dados. Eu fiquei três horas e meia explicando por que tinha superávit no urbano e por que aparecia um déficit no rural, mas tinha contribuições da Seguridade que eram destinadas a ela. Obviamente, comprei uma briga com a Fazenda, mas essa é a realidade. Isso tem que ser dito, tem que ser mostrado. E a aposentadoria, ela se dá para o homem aos 60 anos de idade e para a mulher aos 55 anos de idade. São cinco anos mais cedo. Pô, mas por que tem que ser cinco anos mais cedo? O governo está dizendo o seguinte, não, isso aqui não tem necessidade. O rural é igual ao urbano. A proposta do governo é tudo igual, inclusive, não só no tempo de contribuição ou idade, mas na forma de contribuição, não é mais sobre comercialização. O segurado especial, vocês imaginam o seu João lá na rocinha, na roça dele, plantando lá abóbora, o seu João para no meio da tarde do dia 15, dá a enxada para a patroa, fala, segura aí que eu vou lá recolher a minha GPS. Vou fazer uma GFIP e vou recolher a GPS. De onde ele vai tirar dinheiro mesmo? Todo mês não tem. Então, igualar a situação do rural e do urbano é decretar o fim da proteção previdenciária ao trabalhador rural. Primeiro porque vai ser a aposentadoria só aos 65 anos, para os homens e para as mulheres. Agora, você vai imaginar, vão pegar o interiorzão do Brasil, onde, em vários locais no campo, a expectativa de vida não chega aos 65 anos. Ou seja, não vai aposentar. Não vai porque a contribuição não vai existir, não tem como pagar todo mês, porque ele não tem salário, não sabe o que é GFIP, não sabe o que é GPS, não vai no banco recolher, esquece isso. Agora, quem é esse cidadão? A gente pode desproteger ele mesmo? Não tem consequência? Primeiro, eu tenho que lembrar o seguinte, é um cidadão, um ser humano, primeiro, é um brasileiro que paga imposto. Segundo, segundo, produz o que a gente come. O que a gente come não vem do latifúndio. 73% do nosso alimento vem, não é dado que eu inventei, não, PNAD, IBGE. 73% do que a gente come vem das pequenas propriedades rurais. Ou seja, ao desproteger esse cidadão, nós estamos atacando a produção do nosso alimento. É muito inteligente isso, bastante inteligente. Você vai dizer para o cidadão o seguinte, se vira, meu amigo, vai para a cidade, porque no campo não tem futuro. Todas as políticas que nós criamos ao longo dos governos do presidente Lula e Dilma, com Pronaf, com Pronatec, com assistência técnica, com uma série, com água, com luz para todos e com as políticas previdenciárias, a ampliação da cobertura previdenciária ao homem do campo fez com que a gente tivesse, inclusive um fluxo migratório contrário, das cidades para o campo. Porque o cara, ele tem vocação, ele quer ficar no canto dele. Ele não nasceu no campo para ir para a cidade, ele quer ficar lá. Então, a retenção dessa pessoa no lugar que ela quer, inclusive dos jovens, aumentou muito nesse período em que tinha condições de vida no campo. Vamos lá. Pode passar. aqui é a quantidade de benefícios. Isso aqui é só para mostrar o seguinte, não tem uma explosão de despesa. Não tem assim, ah, aumentou demais os benefícios. Ela é estável. Ela tem um aumento estável desde lá de 2005, 10 anos aqui, tem uma certa estabilidade no crescimento. Pode passar. aqui o aumento da renda média. É importante isso aqui para quem fala o seguinte, o que eles estão propondo é desvinculação do piso das pensões previdenciárias, das pensões e dos benefícios assistenciais do salário mínimo. Não vai ter mais nenhuma relação com o salário mínimo. Nem no reajuste e nem no referencial inicial, na renda mensal inicial desse trabalhador. Isso aqui é fruto do crescimento real do salário mínimo. Os benefícios da Previdência em 2008, a média era 1.036, passou para, chegou a 1.190. Por quê? Porque teve um crescimento real do salário mínimo. Você cresce a renda e aí, gente, nós vamos dizer que o cara que ganha 1.100 conto é rico? Nós estamos falando da parcela mais rica da sociedade? Claro que não. Portanto, essa transferência de renda via política de proteção previdenciária é essencial para a economia do país. O Maurício vai falar mais sobre isso, sobre como que isso aqui impacta no município, especialmente nos pequenos municípios. Isso aqui é fundamental para a economia do país. Segundo a Fazenda mesmo fala, o nosso amigo, o ministro Guido Mantega, falava o seguinte, ó, Previdência é dinheiro na veia da economia. Porque você paga o segurado, ele gasta, ele vai no mercado, ele vai na vendinha, ele faz um puxadinho e tem impacto, inclusive, na família, em bebês, inclusive. Na redução da mortalidade infantil, na melhoria da qualidade de vida, porque onde tem um aposentado, tem renda, as pessoas comem. Vamos passar. Aqui é só um gráfico para mostrar qual é a distribuição dos benefícios em valor de salário mínimo. Olha que a maioria está até um salário mínimo. Isso que é abaixo do salário mínimo aqui, isso aqui é residual, é antiga, normalmente, a antiga renda mensal vitalícia, que não tinha relação com o salário mínimo, era o benefício assistencial antigo. E algumas pensões desdobradas, porque aparece vários viúvos ou várias viúvas, e aí você desdobra e ele é menor que o salário mínimo. E aqui, não, aqui é o realzão, o verdinho, cadê a legenda? Sumiu a legenda. Urbano, verdinho urbano, esse branco aqui, rural, e aqui os assistenciais. Então, isso aqui é a base da previdência social, a grande maioria é salário mínimo. Lá em cima, acima de 4 e 5, já tem quase nada, é 0.0 alguma coisa. Pode passar. Aqui é a ampliação da cobertura previdenciária. Em 2003, nós tínhamos ali, em média, 61% de cobertura previdenciária. Nós chegamos a 73, quase 73% de cobertura previdenciária nesse período. Pode passar. Esse gráfico aqui é fantástico. Isso aqui é o seguinte, mostra qual é a influência da transferência de renda via previdência social na pobreza. Aqui tem uma linha que mostra a pobreza, ela vai aqui em cima, ela vem paralela e aqui, aos 45 anos, ela sobe aqui. Seria a pobreza se não houvesse transferência de renda via previdência social. Vai estar no material disponível para vocês. O gráfico é interessante porque ele mostra o reflexo da renda previdenciária em recém-nascidos. Melhora a qualidade de vida de recém-nascidos, claro, porque as pessoas comem, têm saneamento básico, têm cuidados. Vamos lá. As principais propostas da PEC, que a maioria delas eu já falei durante a apresentação dos benefícios. Mas para reforçar o principal impacto, as pessoas perguntam o seguinte, normalmente nos debates, o Gabas, qual é a medida mais dura que tem? Difícil dizer, eleger uma. Todas são. Porque depende do universo que você está falando. Eu acho, no conjunto, ela ataca direito de gente pobre. No conjunto. Mas quando ela tira benefício de deficiente pobre, quando ela tira benefício de idoso pobre, aí o grau de crueldade é muito grande. É muito grande. E aí nós vamos falar o seguinte, mas, então, tinha que tomar alguma medida. O tal do gasto nominal, que eles falam, que não é o primário, o primário é isso aqui. Basicamente, o primário é o funcionamento da máquina e gasto social. Esse é cruel. Isso aqui tem que acabar. Em 2015, foi 436 bilhões aqui. O nominal, ninguém fala. Sabe quanto, o nominal é juros, serviço da dívida, essa coisa, financeiro. Sabe quanto foi, no mesmo ano de 2015, quanto os 436? 502 bilhões. Eu poderia resumir essa reforma em uma frase. Essa reforma é a disputa da renda do país. É a disputa do orçamento da União. Ele vai continuar financiando o capital, a renda, o capital especulativo financeiro para acumular ou ele vai proteger a sociedade. Essa é a disputa. O problema é que por décadas, por mais de 100 anos, desde que o país foi, Cabral botou o pé na areia. O Brasil é de poucos. Era poucos lá em Portugal, na Inglaterra, nos que vieram aqui usurpar as riquezas e continuam vindo. e continuou depois no Império, na República, na Nova República. Um relatório recente que saiu, que é estarrecedor, seis famílias, no Brasil isso, seis famílias, seis criaturas, seis pessoas, chefes dessas famílias, detêm a mesma renda que 100 milhões de pessoas, que metade da população do Brasil. Ora, tem alguma coisa errada nessa sociedade ou não tem? Essa sociedade está doente ou não está doente? Isso aqui é um pouco do remédio para a sociedade. Política social é um pouco do remédio. Reduz a desigualdade? Então, o que está em disputa é se continua financiando a renda, o capital, especulativo, ou se vai proteger a sociedade. O problema é, o problema não, para nós a solução, para eles o problema é que de 2003 para cá, esse país passou a cuidar da sua gente. Esse país começou a criar políticas para gente que não era cidadão. O que foi o Luz para todos? Trouxe para o século XXI gente que estava dois séculos para trás, estava no XIX. Você imagina viver sem luz, mais de três milhões de famílias mudaram, passaram dois séculos de uma vez só porque tiveram energia elétrica. Pouca gente sabe o que é viver sem energia elétrica. Mas isso custa dinheiro, saiu do orçamento da União. Minha Casa Minha Vida, que é casa para pobre, que paga 50 reais de prestação. Gente, eu tive a oportunidade de entregar vários conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. É fantástico. É fantástico. São famílias normalmente numerosas que viviam em condições subhumanas, têm uma casa própria. O orgulho dessa gente é muito grande. Sabe quando teriam uma casa própria se não fosse a política social do Minha Casa Minha Vida? Nunca. E aí tem mais, gente. Tem Fies, tem ProUni. Temos que lembrar que nós tivemos filho de empregada doméstica negra se formando em medicina. Quando que isso ia acontecer? Quando? É um mercado restrito. É um espaço restrito. Assim como o aeroporto é um espaço restrito, porque pobre Fed, eu vi um post esses dias aqui, que é de chorar. A pessoa relatando que o país começa a voltar à normalidade com Michel Temer. Porque eu viajei esses dias e já tinha pouco pobre no avião. Com aquele cheiro nojento. Mas eram uns dois ou três, mas já não tinha mais a cabeça erguida com aquele ar de igualdade. Já andava com a cabeça baixa. Um post de uma criatura que não sabe o que está fazendo na Terra. Desculpa, mas não sabe. Totalmente equivocada. Essa é a sensação da elite. Quando uma criatura abre um cartaz na Paulista e diz o seguinte, Dilma, é desgraçada. A minha mãe não consegue arrumar empregada doméstica porque tem que pagar direitos sociais. O que é isso? É uma sensação de uma elite que está perdendo espaço. Porque a elite precisa do escravo na casa. Você igualar direito da doméstica, nós demoramos, gente. Nós estamos atrasados. A Dilma fez isso. A presidenta Dilma fez isso, mas fez com atraso. O país está atrasado nisso. Porque a elite quer um escravo ou uma escrava o dia inteiro, 10 horas da noite, servindo lá comida, lanche, 6 horas da manhã de novo cuidando de cozinha, de arrumar casa. É uma mão de obra barata. Começa a ficar cara. E aí não pode. E aí não pode ocupar o espaço deles. Nós pusemos o pé na casa grande. A senzala pôs o pé na casa grande, mas não ocupou a casa grande. Nós precisávamos ter ocupado todo o espaço da casa grande e discutido com os senhores qual é esse espaço, de quem é esse espaço. Nós não fizemos isso. A Previdência tem déficit ou não tem déficit? Essa é uma discussão que pega muito. E o governo tem feito uma comunicação bastante eficiente. Ou reforma a Previdência ou ela acaba. Ela é forte, mas não é verdade. A reforma, ela não tem o objetivo de conferir sustentabilidade à Previdência. A reforma, ela aponta para a privatização da Previdência Social. Ela joga no colo da iniciativa privada o que é responsabilidade do Estado. Aliás, esse é o eixo da discussão. O eixo da discussão é por uma disputa não só do orçamento da União ou da riqueza nacional. É uma disputa de sociedade. Qual é o modelo de sociedade que nós defendemos? O nosso projeto de país é muito diferente do projeto de país de quem administrou esse país durante os 500 anos. É muito diferente. E esse projeto de país que vê no lucro o fim das coisas tem que ter lucro. Por que estão entregando a Petrobras para o capital internacional? Porque isso dá lucro. Gera lucro para a empresa e é isso que interessa. Para nós, não. O resultado do pré-sal era para o fundo, para a educação e para a saúde. É diferente. Então, o modelo de país no conceito nosso de sociedade é diferente. para isso nós criamos um partido político, para isso nós disputamos uma eleição, para isso a gente ganhou quatro eleições e para isso nós fizemos uma grande revolução silenciosa nesse país. É verdade que com pouca consciência política, mas fizemos uma revolução. Nós mudamos, nós transformamos a sociedade, queremos continuar transformando. Por isso que a gente está defendendo que não haja essa reforma, não só a previdenciária, a trabalhista. Por isso que nós fomos contra o congelamento dos gastos durante 20 anos. Porque o que é isso? É o primário. É congelar gasto social. Não para em pé isso, gente. 20 anos. A Previdência tem um crescimento vegetativo de algo em torno de 3,5 ao ano. Por isso que é crucial aprovar a reforma da Previdência para eles. Porque sem a reforma da Previdência a PEC 55 não se sustenta. Derrotar a reforma da Previdência é derrotar a PEC 55. Então, ah, mas então ele é deficitário ou não é? Primeiro, é preciso ficar muito claro nós temos desafios a enfrentar na consolidação e na ampliação do nosso modelo de proteção social. Eu estou falando de seguridade, inclusive. Na Previdência temos sim. Quais são os desafios que tem na Previdência? Por que a presidenta Dilma editou um decreto criando o Fórum Nacional do Trabalho e Previdência? Por quê? A gente começava a ver uma crise, uma crise econômica que tinha reflexo na arrecadação previdenciária. E o remédio contra a queda de arrecadação não é retirar direitos, é retomar o crescimento. Nós tivemos um período de 4, 5 anos com uma média entre 25 e 30 bilhões de reais ano de superávit no urbano. Isso não é qualquer coisa. É contrário a todas as previsões que os economistas faziam de que aumentar salário gera inflação, gera desemprego. Lá atrás, gente, quando criou o salário maternidade de 120 dias, os empresários falaram o seguinte, a elite desse país falou o seguinte, não vai ter emprego mais para as mulheres. É o fim do emprego das mulheres um salário maternidade de 120 dias. Está aí, não teve. O machismo que tem e o preconceito contra a mulher é o mesmo. Não mudou. Então, nós temos um desafio grande por conta de questões que o mundo inteiro enfrenta. Transição demográfica. Nós estamos vivendo mais, o país está envelhecendo e tem uma redução muito grande da quantidade de filhos por mulher. Isso faz com que nós tenhamos uma população jovem menor, a população idosa maior, portanto, menos pessoas trabalhando e mais pessoas recebendo benefício. Isso nos impõe um desafio futuro. Claro, não pode desconsiderar a transformação que a sociedade passa. A transformação no ganho de produtividade, a transformação no mercado de trabalho. Vocês acham que daqui 20 anos o nosso mercado de trabalho vai ser o mesmo? carteira assinada, o cara indo lá no mercado, lá no seu posto, na sua cadeira, no seu computador, trabalhando. Vai mudar tudo isso, gente. É essa a discussão que a gente estava fazendo. Por isso, o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência, porque as coisas estão ligadas, elas são intrínsecas. E, para isso, nós precisamos rediscutir, inclusive, a outra face da proteção previdenciária, que é o financiamento. Porque, ao mesmo tempo que você tem essa quantidade de recursos que são pagos de benefício, hoje deve ter batido os 34 milhões de beneficiários mês, pagos todo mês, esse recurso vem de algum lugar. Mas ele está vindo mesmo? Quem tem que pagar a Previdência paga mesmo? Não tem isenção demais? Não tem desoneração demais? Não tem sonegação demais? E aqueles créditos que foram constituídos, eu não tenho o número exato, porque nós estamos fora do governo, mas deve estar na casa de meio bilhão de reais, meio trilhão, 500 bilhões de reais deve estar a dívida. A dívida total, a PGFN divulgou outro dia, são 2 trilhões e 400 bilhões. Por que a gente não cobra isso? Eu já cobrava a Fazenda quando estava ministro e a resposta da Fazenda era o seguinte, ah, o Gabas, mas a legislação para cobrar os créditos ela é muito ruim, ela não permite que a gente chegue na empresa, a gente não consegue cobrar. Ah, legal, você fica com 2 trilhões para cobrar, não cobra, não altera a lei de cobrança, que é uma lei ordinária, mas altera a Constituição para tirar direito. Ah, gente, aí não dá, aí tira o tubo. Não é isso que nós defendemos, não é isso que nós pensamos. Então, o que nós vínhamos discutindo? Tem várias receitas que não entram, porque tem isenção, algumas empresas têm isenção, as saídas filantrópicas, não pagam previdência. Outras só negam, outras tiveram desoneração da sua folha de pagamento ou das contribuições e uma parte sai na desvinculação das receitas da União. E aí, semíngua, é claro que não dá para pagar. Eu extraí da lei de diretriz orçamentária, entrei no site do Tesouro Nacional, da Secretaria de Orçamento Federal e tirei o orçamento da Seguridade Social. Aí vocês vão ver o seguinte, receitas, está aqui essas que eu falei, e despesas, pagamento de benefício, despesa com a saúde, despesa com assistência, Bolsa Família, BPC, e salários de servidores inativos da União. Salários de servidores ativos, Ah, está aqui. Então, está aqui, isso aqui é retirada lá do orçamento. Por que que nós pagamos, cadê, a segunda linha lá, o segundo gasto, pagamento de servidores inativos da União, 95,922. 95 bilhões da Seguridade vai para pagar os servidores inativos. Por que mesmo? Por que que folha de pagamento vai para a Seguridade? Aí tem os ativos, tem o salário dos ativos, tem os benefícios, tem aqui, ó, benefícios de servidores públicos, mais 6 bilhões. Por que mesmo que essa despesa está na Seguridade Social? Quem é que diz que tem que estar na Seguridade Social? Então, a gente fica correndo em volta de um problema que, na verdade, ele não existe. Primeiro, nós temos que discutir o que nós estávamos fazendo no fórum, quais são as receitas e quais são as despesas. Define o que é isso. Ah, não são suficientes? Vamos cobrar quem deve. Vamos rever essas isenções, essas desonerações. O que que é essa da PRESS 2? É a tal do comportamento da arrecadação e da despesa. Porque eles estão dizendo o seguinte, olha, nessa atuada, a projeção aponta para 2060 para um déficit insustentável. E aí, sim, desculpa, mas eu vou falar com o privilégio de quem esteve lá dentro, quem questionou o número de dentro. Como é que é mesmo feita essa projeção? Qual é o mecanismo? Quais são os parâmetros? Existe uma regra de projeção? Porque quem é economista, o Márcio, não tem que ter uma regra, eu tenho que dizer qual é o parâmetro, o que eu uso de crescimento de PIB, o que eu uso de crescimento da despesa, da arrecadação, de ganho de produtividade, tem tudo isso que vai no mecanismo que projeta o déficit. Sabe qual é a regra? Nenhuma. Nenhuma. Não, não tem regra. O cara cria lá dentro. O rapaz que faz lá é um batalhador, é um leão para fazer, mas faz na marreta. Acerta na marreta os cantos e está aqui a projeção do déficit da previdência social. E aí, o Cláudio Puti, que foi secretário executivo, foi deputado federal, nosso do PT do Pará, falou o seguinte, ô Gabas, eu posso fazer um estudo disso? Eu falei, claro. Chamou a Universidade Federal do Pará, trouxe os economistas de lá, os atuários e foi estudar essa projeção. Bom, primeiro, como ela não tem uma regra clara, uma regra estruturada, você não pode analisar a regra, porque não tem. Mas vamos analisar o resultado. Aí ele pegou, está nas outras apresentações, ele pegou 2011, 12, 13, 14 e 15. Todas as projeções desses anos e foi comparar com o resultado. Sabe quantas bateu o resultado? Nenhuma. Ou seja, como é que eu posso prever? Eu já acho que é uma bola de cristal. Quando a presidenta pedia essas projeções, eu coçava a cabeça. Eu falei, putz, isso é um chute, gente. É um chute. Para 2060, como é que eu vou saber como é que vai estar? Eu estou fazendo, estou usando o parâmetro de agora para 2060. Aí dá um déficit enorme, a curva faz aquele gráfico. A curva observada é essa aqui, olha a de 2011. O azulzinho é a arrecadação. A arrecadação vem estável com os benefícios estáveis. Aqui eu estou falando do urbano, viu gente? Essa distância entre o azul e o verde é o superávit anual. Então nós tínhamos aqui 27, 31, 29, 28 bilhões de reais de superávit ano. Onde que começou o problema? Em 2014. Caiu o superávit, está vendo? Para 2015. Em 2015 o superávit já foi 5 bi. Por quê? Olha lá o que aconteceu. Teve descontrole na despesa, a linha verde? Não. Ela inclusive caiu. Ela tinha um crescimento médio de 4 a 5, caiu para 1, 1.1. Então, ela está praticamente estável, a despesa. A receita caiu bastante. Ora, se você tem uma situação como essa que vinha numa estabilidade e cai, isso não é um déficit estrutural, isso é um déficit conjuntural. E o que é a conjuntura? Crise econômica, recessão, desemprego, queda do salário, queda da renda, claro, cai a arrecadação. Cai a arrecadação, aumenta o déficit. Aí o governo fala o quê? Ó, baseada neste quadro, neste cenário, projeta para 2060 na marreta e fala, tem que fazer uma reforma da Previdência, senão ela acaba. E aí o povo acredita. Eu vou encerrar já. E aí o povo acredita. Pode passar. É, e projeta. Pode passar. Aqui é a mesma coisa. Aqui, essa linha, essa linha aqui é isso. Vinha lá o laranjado, que é a despesa, a receita aqui e aqui o déficit. Aqui, de 2014 para cá cresce o déficit. Claro, abre uma boca de jacaré porque cai arrecadação. Ela vinha estável e aqui está em valor, não está corrigido, é valor nominal. Se for valor corrigido, a linha, ela fica mais estável, ela corrige mais, ela fica mais reta, mais linear, isso. Mas para concluir, qual que é a nossa tarefa? E eu tenho feito muito debate Brasil afora e falado com os nossos parlamentares. Tem, inclusive, quinta-feira, por orientação do presidente Rui Falcão e do Zaratini, que é o nosso líder na Câmara, tem um seminário nacional de parlamentares do PT. Porque nós estamos dizendo o seguinte, gente, a estratégia para enfrentar isso aqui, para dialogar com a sociedade, que, aliás, foi um presente que eles nos deram, nós, militante político e militante sindical, estávamos com uma dificuldade muito grande de dialogar com a base, muito grande. A mídia fez um trabalho muito bem feito de criminalização da política e dos movimentos sociais. Então, a gente era tudo criminoso, não dava para falar com a sociedade. Isso aqui nos dá a oportunidade de falar com a sociedade da maneira que nós mais sabemos fazer, que é defender direito de pobre. É o nosso, a nossa grande sabedoria, a vocação nossa é defender direito, especialmente dos mais pobres. Então, essa reforma, ela é tão cruel, ela é tão dura, que nos dá a oportunidade de dialogar com a sociedade sobre isso aqui. E, para fazer isso, não adianta grandes manifestações em Brasília. A gente já sabe que grandes manifestações em Brasília, os deputados e senadores aprovam, comemoram com champanhe, brindam lá dentro e o povo fica lá embaixo tomando porrada da polícia. É isso que acontece. Eu vi isso lá, junto com os jovens, na última manifestação. Bomba! É isso aí. O que nós precisamos fazer? Pressionar os parlamentares na base. Dialogar com a sociedade e pressionar na base. A estratégia foi criação de comitês, comitês suprapartidários, em defesa da Previdência Social e da Seguridade Social. E como é que você faz isso? Audiência pública na Câmara. Eu fui em várias já. Em dezembro, quando soltaram isso aqui, eu saí a campo. Fui em Minas Gerais, com o deputado nosso, em quatro cidades, para fazer audiência pública, plenário, e o que foi, que apareceu. Nas audiências públicas, todos os vereadores, não importa qual é o partido, todos eles assinam moção de repúdio à reforma da Previdência. Todos. Tem deputado, inclusive do DEM, do PMDB, assinando compromisso contra a reforma. Porque é visível que isso aqui é cruel e não resolve o problema da Previdência. Não. Eles estão fazendo isso aqui tudo para economizar 10 bilhões. Ué, se você tem 502 bilhões de serviços da dívida, você vai economizar 10 arrochando a viúva, o deficiente, o idoso pobre, o trabalhador rural. Não tem sentido isso. Não pare em pé isso. É claro que, como eu disse, nós temos desafios a serem enfrentados, mas com responsabilidade. Dialogando com a sociedade. Centrais, sindicais, aposentados, empregadores e governo, num conjunto, botando os números na mesa e encontrando alternativas. Essa é a forma correta. Aqueles que serão alcançados pela medida precisam debater a medida. Nós não debatemos isso com ninguém. Está botando a conta na juventude, especialmente, sem debater com eles. E aí, o efeito disso, eu estou vendo muito jovens, eu não vou pagar esse negócio, eu nunca vou aposentar, eu vou comprar a Previdência Privada. Resultado, dados, outro dia que eu vi num grande jornal, num jornal de grande circulação, que eu me recuso a dizer o nome, mas o jornal diz o seguinte, a procura por Previdência Privada cresceu 70% no último período. É o efeito da reforma. Estão conseguindo cumprir o objetivo, porque é a privatização do serviço da proteção previdenciária. Então, para combater isso, mobilização nos locais, nas cidades, com a criação dos comitês, e debate no ônibus, no metrô, em casa, com a família. Nós temos que voltar a fazer o que a gente fez de melhor. Eu vou falar da minha juventude, da nossa, né, Maurício? Que é debate, disputa política na sociedade. Nós temos que voltar a fazer isso. E aí dizer que isso aqui não tem nenhum objetivo de sustentabilidade da Previdência. Isso aqui vai acabar com a proteção previdenciária, com a proteção, com a rede de proteção social dos trabalhadores no país, que foi construída ao longo de décadas de luta. E aí, como prova disso, todo mundo viu, o ministro da Fazenda, Meirelles, foi para Davos, na Suíça, no Fórum Mundial, e a presidenta do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que é conservador, disse o seguinte, ô, ministro, vocês estão equivocados, o Brasil está equivocado, vocês têm que fazer políticas para redução da desigualdade social, e não para o aprofundamento da recessão. Ó, tomar um puxão de orelha do FMI é de matar, gente. É de matar. Mas é isso que está acontecendo. E o pior, a sociedade está num estado de letargia enorme. Nós precisamos chacoalhar a roseira. Nós precisamos dizer um não a essa reforma. Nós queremos discutir previdência, sim. Nós queremos discutir financiamento, consolidação do modelo de repartição. Não queremos modelo de capitalização puro, porque ele não protege. A capitalização já mostrou isso no Chile, já mostrou na Argentina, mostrou em vários locais. Ah, os Estados Unidos que é a meca do capitalismo. Não existe salário maternidade, vocês sabiam? A mulher dá à luz, ela pode ficar 15 dias sem salário em casa com o filho, no 16º ela tem que voltar a trabalhar. Como ela fica sem salário, ela nem fica em casa. E isso é a sociedade que nós queremos? Não, nós queremos ampliar os nossos 120 dias, porque a mãe precisa amamentar. Então, é uma contradição enorme. Há um antagonismo enorme entre o modelo de sociedade capitalista da exploração da mão de obra, da exploração do ser humano e o nosso modelo, nossa visão de vida, de país, de Brasil, que nós queremos e vamos lutar muito para isso. Por isso, é importante que a gente tenha minimamente esses conceitos para contrapor a propaganda que vem sendo feita de ou reforma ou ela acaba. A Previdência não acaba, a Previdência não está falida e, fundamentalmente, o nosso modelo de proteção social é adequado ao nosso país. Claro que precisa de constante reformulação para melhor. Aperfeiçoamento, consolidação, garantia, sustentabilidade e não destruição. Obrigado. É uma honra estar aqui, mas, ao mesmo tempo, é uma tristeza, né, Galo? A gente está aqui para poder debater um assunto tão sério do ponto de vista de perda de direitos no nosso país, de perda de disputa de modelo de sociedade e eu estava com, quando eu fui colocado aqui para falar depois do Gabas, eu estava com receio de que a fala dele desmontasse todos os sentimentos e as intuições e as certezas que eu tenho a respeito do efeito que a reforma da Previdência vai causar, se passar, nos municípios brasileiros, na vida da população, porque eu tenho convicção e o Gabas aqui reforçou um pouco de que essa reforma, além do caráter individual que ela vai prejudicar os nossos familiares, os nossos amigos, os cidadãos, os menos protegidos, ela também vai... Pode passar, pode pôr naquele segundo. Ela também vai... Ah, tá. A reforma da Previdência, ela também vai recair e vai ser paga, principalmente, lá na ponta, lá onde o cidadão vive, lá na economia local, porque é lá que a gente junta o conjunto da obra, o conjunto da sociedade no sentido dos benefícios, foi isso que o Gabas já colocou aqui, de a melhora que teve perceptível no nosso país inteiro com uma série de políticas de distribuição de renda, de inclusão social, que ia incluindo um pouquinho de coisa em cada lugar, as cisternas no Nordeste, a Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, a seguridade social, e que, quando for tirada, as pessoas não estão dando a devida importância a esse risco. E essa reforma da Previdência, como prefeito que fui, eu tenho convicção, e aí, falando para os prefeitos que estão nos assistindo, para as prefeitas, para os vereadores e vereadoras, é preciso prestar muita atenção nisso, porque é uma responsabilidade muito grande um prefeito, uma prefeita, um vereador e vereadora, deixar uma reforma dessa, passar em branco, sem chamar para si a responsabilidade de, estando no comando daquela cidade, deixar, se desproteger a economia local. Então, essa reforma, ela vai ser paga também pelos municípios e, principalmente, pela economia local. Pode passar? Eu fui estudar um pouco, depois de ter conversado com a Selma, a respeito dessa questão que me incomodava, mesmo já não sendo mais prefeito, encontrei o trabalho do Diese, que também serviu como base para uma série de questões, mas ele é um trabalho que mostra, sem falar dessa questão do impacto que vai ter nos municípios, mas ali, nesse trabalho, estão vários itens que mostram como que essa perda de direitos vai impactar a economia local. Pode passar? Bom, e um pouco do histórico de eu ter vindo aqui é que eu estava, quando fui conversar a primeira vez, os prefeitos já vivem hoje e vêm vivendo, viveram um boom de melhoria, de abundância de recursos por um tempo e, já há algum tempo, os prefeitos estão convivendo com uma diminuição das receitas, vinda do Estado e da União, uma diminuição por conta do fator conjuntural, uma diminuição do repasse de ICMS do Estado e do Fundo de Participação dos Municípios pelo Governo Federal, só para citar os dois maiores, com uma diminuição e atraso de investimento do Estado e da União, então, emenda que não chega, investimento direto em repasses que estão atrasados ou que não se concretizam, e, com isso, está tendo um aumento muito grande dos investimentos de recurso próprio para suprir obrigações do Estado e da União. Essa era uma realidade que eu estava já convivendo ao longo de quatro anos de mandato. Só para citar duas aqui, uma do SAMU, em que, por exemplo, o governo do Estado jamais arcou com a responsabilidade dele de um serviço que ninguém imagina hoje, é aquela história que nós estamos discutindo aqui, quem imagina uma cidade sem SAMU hoje? E o Estado nunca pagou a sua contribuição. A outra questão que os prefeitos colocam, as ordens judiciais, medicamento de alto custo, internação de UTI, que não é obrigação do prefeito, da saúde primária, e eles têm que, por medida judicial, o juiz dá a liminar para a gente pagar, mas não pede para o Estado reembolsar ou para a União reembolsar, então sai do orçamento municipal. E essa situação é muito pior no município pequeno e médio que esse peso da União e do Estado é maior na administração. Pode passar? Aí, no final do mandato, com o golpe que nós sofremos, que o Brasil sofreu, houve uma piora nesse cenário. E eu, na questão da transição, quando veio a PEC 55, eu olhei e falei assim, gente, mas, queira que ninguém está percebendo que a hora que congelar os tetos, o teto, o que o governo está fazendo é passando o custo para o prefeito. Eu congelo o teto dos gastos sociais, mas o cidadão continua precisando deles lá, então, o que é medida judicial vai tornar regra. O prefeito quem vai assumir o teto dos gastos, porque ou vai deixar o cidadão desassistido, mas não deu tempo de discutir, porque era transição, porque era uma série de questões, mas a PEC 55 vai ser suportada por prefeitos e serviços públicos locais. Não vai ter, esse dinheiro do teto não vai simplesmente aparecer de outro lugar. quem vai gastar ou quem vai sofrer o impacto são as prefeituras. Pode passar? E aí, com a reforma da Previdência, o que eu percebi foi que esse cenário sombrio vem para o centro da economia local. Sai do âmbito da prefeitura, sai do âmbito do serviço público e vem também para a economia local e para a vida do cidadão. E aí, prefeitos, vereadores, empresários locais, eu sinto que não estão fazendo essa, não estão tendo a dimensão e fazendo essa leitura. Por falta de esclarecimento, por uma mídia que distorce e fala que tem necessidade e no moto o impacto da reforma e pela interdição do debate, a nossa função hoje aqui é tentar desinterditar mais ainda esse debate. Quando a reforma fala em economizar 840 bilhões em 10 anos, esse foi um dado que eu vi uma pessoa falando, mas está registrado, é preciso colocar que esse reajuste onde vai ter o maior impacto é na economia local. Vai somar todo mundo individualmente, é a economia local que vai ficar sem esse recurso. Pode passar? Hoje, conforme o Gaba estava colocando aqui, um trabalhador hoje na ativa, enquanto ele está registrado, é um recurso que sai do município. É uma parte do salário dele que sai da economia local e vai para a Previdência para poupar. Esse trabalhador contribui por 15 a 35 anos, em média, já foi mostrado aqui, é um tempo em que o dinheiro sai do município, da contribuição, sai da economia local. Com o aumento para até 49 anos, vai sair por mais tempo o dinheiro da economia local, fruto daquele trabalho, daquele cidadão. Pode passar? Com a reforma, aliás, quando ele se aposenta, a contribuição dele retorna para o trabalhador na forma do resgate do fundo de garantia e da aposentadoria e o dinheiro passa a entrar no município, passa a entrar na economia local. Essa conta que as pessoas não estão fazendo, de quanto que esse reajuste vai fazer? Pode passar? Na economia local. Porque aumenta o tempo em que o dinheiro sai do município, diminui o tempo em que ele vai entrar de volta no município. e com o que o Gabas já foi colocado aqui. O trabalhador, o aposentado tem uma característica, ele não poupa, a gente vê isso no dia a dia, ele ajuda a família, ele gasta ali no comércio local, ele faz com que a economia, a maior parte dos gastos seja local, e aí, essa alimentação alimenta, inclusive, a arrecadação pública, a arrecadação municipal. Então, vai afetar e vai, e o trabalhador aposentado abre uma vaga no mercado de trabalho. Então, abre por concurso público, lá em Ubatuba nós fizemos um concurso público, porque, admitimos, mais de quase mil pessoas por concurso público. Com o aumento do tempo que eles vão permanecer, a juventude vai demorar mais a ter oportunidade para ter acesso ao serviço público, isso em todas as questões. Pode passar? A outra questão da reforma que as pessoas não estão se orientando, não estão prestando atenção, os benefícios da Previdência, o impacto que eles têm no município, o impacto que tem na economia local, que os prefeitos que estão aqui, que estão vendo, a população que vai dialogar com os movimentos e lá no local fazendo a pressão, só para ter uma ideia, eu trouxe o dado de Ubatuba. Ubatuba tem por volta de 2.500 a 3.000 benefícios, BPCs por mês entre o benefício idoso e o benefício de vulneráveis. Isso dá, no salário mínimo de hoje, quase 3 milhões por mês que entra no comércio local, na veia, ali, nos bairros mais periféricos, nos bairros mais vulneráveis. Dá 33 milhões ano, para vocês terem uma ideia, é mais de 10% do orçamento municipal. É mais de 10% do orçamento municipal que só os benefícios jogam na economia local. E que a hora que a gente fala que vai congelar ou que vai diminuir ou que vai aumentar os critérios para poder ter acesso a esse benefício, a gente não pode, um prefeito não pode deixar de prestar atenção no impacto que isso vai ter. O desmonte da Previdência vai causar, então, só nessa questão de benefícios e do aumento do tempo e da reforma, vai causar mais tempo do dinheiro saindo do município, menor tempo do retorno do dinheiro, a gente é prefeito. Prefeito é uma coisa que é difícil falar, mas prefeito vai em velório. Viu, Gabas? E aí, eu fico pensando e assim, morreu muita gente, morreu muito pouca gente que eu fui com 85 anos, com 80 anos. Então, a hora que você aumentar, passar de 65 anos para se aposentar, vai aumentar em muito, vai diminuir em muito o número de pessoas que vão ter acesso, vai ter gente que vai contribuir e na hora de receber já vai ter falecido, não vai ter esse retorno para a economia local. Então, aumento do desemprego entre os jovens, redução do valor do benefício e vai ter uma coisa que eu estava discutindo outro dia, algumas profissões estratégicas para uma população vão ter fuga delas, uma delas, o magistério, não tenho dúvida, porque o professor vai sofrer muito com essa questão. Professoras, principalmente, a gente falar aqui amanhã, Dia Internacional das Mulheres, infelizmente, mais uma bandeira de luta, porque essa questão da Previdência vai impactar muito a questão das mulheres, a saúde pública, que quem é prefeito sabe o quanto que é estressante trabalhar em saúde pública e a hora que pegar uma jovem, um jovem de 22 anos, falar que ele vai ter que trabalhar até os 70 para se aposentar com 100%, com 100% do salário, a pessoa vai falar vou procurar outra coisa. Não vai ter jeito de eu me dedicar a esse tipo de questão. Então, são impactos locais muito sérios. Pode passar? Aqui, naquele trabalho do Dies, eu sublinhei algumas questões que estão lá colocadas e que mostram, já ali naquele trabalho, sem ter esse olhar para a economia local, mas já colocando o impacto que isso pode dar na economia do município, que isso vai colocar ali no caráter local, eu fico imaginando, eu não conheço a realidade, mas eu fico imaginando, eu consigo projetar, pelo fato de ter sido prefeito, o impacto que isso tem em uma cidade que tem predominância do rural. O impacto que isso tem em uma cidade em que tem... O Batuba é uma cidade de comércio e serviço, mas tem um serviço forte, porque nós temos um turismo, mas num lugar que não tem uma prestação. Eu não consigo aceitar que a gente vai deixar passar uma reforma dessa, nesse conceito de ter um país mais solidário, um país que enfrente, mais justo, né? Pode passar? Quando a gente fala, já falou aqui também, que a gente vai fazer um ajuste desse, sem considerar a importância da Seguridade Social, sem discutir com a população e os atores locais, é o que a gente está colocando muito aqui, acho que um dos objetivos da gente aqui hoje, de levar para os atores locais a complexidade, mas também, ao mesmo tempo, simplificar a discussão. vai ter problema com as pessoas, é a questão de um modelo de país e vai ter um impacto na vida cotidiana das pessoas, vai ter um impacto no dia a dia dos municípios, vai ter um impacto no pequeno comércio local, vai ter um impacto na atividade comercial de cabeleireiro, manicure, pequenos comércios, padaria, tudo que floresceu, quem é prefeito que está aqui sabe o quanto que os bairros periféricos, o comércio local se fortaleceu e o quanto que isso pode ter de impacto. Pode passar? Então, para os prefeitos e prefeitas, essa reforma vai potencializar e pode causar uma crise local muito grande, vai aumentar a demanda por serviço público, porque aumenta a vulnerabilidade, ela completa, de novo, Gabas confirmou aqui, ela completa a PEC 55, ela completa essa questão, então, aquela desconfiança, aquela convicção de que a PEC 55 já ia afetar muito os municípios, vai ser muito pior em termos dessa questão e da demanda para os prefeitos suportarem ali no município, por segurança, por saúde, por assistência, por abandono de idoso, quem às vezes está no dia a dia aqui não sabe, mas o prefeito sabe que abandono de idoso já está virando uma realidade na nossa sociedade. Imagina o idoso desassistido, certo? E aí a gente precisa ter essa sensibilidade. Então, uma população mais vulnerável, idoso sem aposentadoria, incapazes sem BPC ou com BPC diminuído, juventude sem emprego ou com emprego de baixa qualidade e os trabalhadores fragilizados. esses atores não sabem disso, não estão enxergando lá nos municípios. É a nossa função proteger, mas também esclarecer, levar e aí também dizer para os nossos prefeitos, prefeitas, para quem tem uma capacidade de pressão de mostrar que em cada cidade desse país, que em cada vila desse país, que em cada lugar desse país tem gente que sabe disso, porque os deputados que vão votar sabem. Ali não tem inocente que não sabe do impacto que vai causar, mas a gente precisa tirar eles do desconforto de fazer a votação só lá em Brasília com a manifestação e ir para a sua cidade muito tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Então, a gente precisa mostrar para os nossos, para os deputados que vão votar de todos os partidos, não é uma questão partidária, de que a população, os prefeitos, os vereadores, as lideranças sabem desse impacto e querem responsabilizar esses deputados por essa votação, para eles estarem conosco na rejeição da reforma. Pode passar? Então, complementando aqui e finalizando, acho que a missão da gente sensibilizar e não é diretamente só com essa apresentação, mas cada uma das pessoas que está nos assistindo, que está aqui vendo, ir conversar com o seu prefeito, com os vereadores, com os movimentos sociais para falar sobre esse impacto com o argumento de que não adianta, eu fui prefeito, não tem, não tem, eu tenho convicção disso, não tem emenda parlamentar, cargo ou promessa de investimento que vai compensar esse estrago local se passar. Não vai ter. Não tem, não tem, não adianta falar, mas com isso a gente vai poder ter mais emenda para o deputado, com isso nós vamos poder voltar a investir em infraestrutura, é balela. É balela. Prefeito que tiver um olhar para a sua economia local, prefeito que tiver um olhar para a sua população mais vulnerável, tem que ir dialogar com os deputados para mostrar para eles que essa questão é séria do ponto de vista local, que vai ficar difícil conviver com essas, que vai ficar, a convivência vai se tornar mais difícil porque vai fragilizar muito a nossa sociedade. Pode passar? E eu acho que a ação, aqui nós estamos, Gabas já falou um pouco, já estamos concluindo, mas eu acho que tem que pressionar, a pressão é em cima de senadores, deputados, na base, na base deles, nas cidades em que eles têm mais votos, nas cidades em que eles têm escritório político, nas redes sociais, nos assessores, fazer manifestação, acampamento, qualquer coisa, no escritório político dos deputados, na base onde eles estão. Então, a gente precisa traçar as estratégias aqui, mas eu acho que esse é o canal que eu penso que a gente deve colocar, a CPI da Previdência, no caso dos senadores, de que garanta a abertura para poder fazer, e eu queria, nessa questão aqui, a minha opinião, eu acho que a gente tem que fazer a rejeição da reforma, a nossa disputa é pedir para os deputados, para os senadores, de que eles rejeitem, inclusive, inclusive, dos partidos de esquerda. A gente não pode legitimar essa reforma com emenda na reforma, porque aí a gente vai passar a ser co-participante dessa perda de direitos, porque, conforme já foi mostrado aqui, na verdade, a reforma, na visão de todo mundo que é mais solidário, ela se trata da disputa de um modelo de sociedade, de um modelo de país, de um modelo de convivência que a gente quer para morar aqui no nosso país, nas nossas cidades. Então, essa é uma questão e eu queria colocar aqui, para finalizar, que, assim, é muito sério, e eu fico olhando, vendo, porque, do ponto de vista de quem já foi prefeito, né, Selma, do ponto de vista da gente que está em uma cidade média, que fica observando a sociedade, nós todos temos que sair com essa missão, com essa coisa de que, assim, tem que lutar e lutar muito e disputar muito para não deixar acontecer, porque, senão, nós vamos ter que, o trabalho para reconstruir, eu fico imaginando, porque, como prefeito, a gente sabe que o trabalho que dá para provar um negócio na Câmara, que dirá para a gente aprovar de novo essas coisas que já estão aqui e que estão em risco de perder. A convivência com o Legislativo é uma convivência complicada. Então, pela experiência que eu tenho, que eu tive de prefeito na Câmara, eu vejo que, assim, é uma disputa em que nós vamos, nesse momento, em que tem um tempo curto, tem um timing curto, todo mundo que está aqui assistindo, que é porque tem interesse, a gente precisa se mobilizar para fazer, primeiro, de maneira organizada, seguindo orientações que foram tiradas de coletivos, mas que não dá para ficar lá em casa ou para ficar só em rede social falando que não concorda. Entendeu? Acho que os movimentos que vão ter dia 8, amanhã, que é o dia da mulher, acho que vai ter movimentação, mas o dia 15, mas tem que tirar uma estratégia para a gente poder pressionar quem vota, para a gente poder pressionar quem vai decidir essa questão, porque nenhuma dessas pessoas que vão votar, e eu acho que essa é uma questão para ser colocada, nenhuma das pessoas que foi votar, nem o presidente, nem os deputados e os senadores tem no seu programa de mandato ou foi eleito para votar essa reforma. Não foi pauta da eleição, não foi pauta de disputa e está sendo colocada goela abaixo como objetivo, como troca para compensar o golpe. Então, eu queria, quero finalizar agradecendo, agradecendo a oportunidade, estou colocando sempre à disposição, mas como prefeito fazer esse chamamento para que os prefeitos, prefeitas, as vereadores e vereadoras que estão assistindo, que eles também se mobilizem junto aos deputados de todos os partidos, todos os deputados, todos os senadores de todos os estados para poder garantir que essa reforma seja barrada, que ela não seja, que ela não seja aceita pela sociedade, e ela já não está aceita pela sociedade. Nós precisamos fazer os deputados saberem que essa reforma não é aceita. Está ok? Obrigado, Selma, pelo convite. Obrigado, Márcio. Nosso companheiro Wagner Freitas, presidente da CUT, tem feito até uma fala que a gente não trabalhar com o termo reforma da Previdência, e sim desmonte da Previdência. Quando você fala reforma, as pessoas que não têm o acesso ou não estão com a compreensão e estão ouvindo a propaganda governamental, ele acha que reforma, eu estou mexendo lá no puxadinho, estou pintando, estou arrumando, vou arrumar. Então, reforma, ela atravessa. Então, assim, eu acho que aqui a fundação, nos documentos que vão sair, é desmonte da Previdência. Aí eu acho que é bem forte que vai com a nossa campanha. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu vou tentar ser objetivo, Selma, prometo, na resposta de todas as perguntas, depois passo para o Maurício também fazer os comentários. O Mauro fala que a Previdência Privada não atende. Como é que é essa história, como que é o comportamento da Previdência Privada em relação à Previdência Pública, essa comparação das duas proteções, como que atinge os servidores públicos, como é que é o efeito da PEC nos servidores públicos. Eu vou casar já com uma pergunta que fala também sobre o Chile. O Vitor perguntou como é que foi a Previdência Privada no Chile. Quando nós falamos que são dois modelos diferentes, antagônicos até, a maioria dos países, isso é importante saber, que a maioria dos países do mundo tem modelos de Previdência que são de repartição, são solidários, com características ora de um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, você pega na Espanha, por exemplo, os benefícios temporários, que são os de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que aí não é temporário, mas decorrente de doença ou acidente do trabalho, eles não são diretamente ligados à Previdência, elas são ligadas a mútuas, porque na sua Constituição se criaram essas mútuas que não têm fins lucrativos, mas são privadas. cumprem o seu papel da forma que elas foram criadas por conta da natureza e da cultura do país que criou isso lá no começo. Agora, é diferente do que foi instalado no Chile. O que foi instalado no Chile é o seguinte, não existe solidariedade, não existe uma conta onde todo mundo contribui e o pacto entre gerações onde quem está trabalhando financia, paga contribuições para custear as aposentadorias. Lá é o seguinte, é tipo FGTS, individual, conta individual e faz parte de uma visão de sociedade. Nós temos que tomar o cuidado porque isso às vezes afeta, especialmente o jovem, fala, não, eu me dou conta, eu vou cuidar do meu nariz, eu vou cuidar do meu futuro por minha conta própria. Não tem nenhuma preocupação de solidariedade, de financiamento coletivo de uma proteção que vai ser necessária. Eu também fui jovem, eu sei que a gente achava que nada ia acontecer, você nunca vai morrer, você nunca vai ficar doente, você vai ter a disposição o resto da vida e nunca vai precisar de aposentadoria. Por isso que não há essa preocupação, não é natural no jovem a preocupação de contribuir para uma previdência para se aposentar. E lá no Chile, ao privatizar, o que aconteceu? Você criou ou estimulou as que já existiam, lógico que há uma proliferação, de entidades privadas de previdência social que vendem produtos, aqui no Brasil tem também, PGBL e VGBL, são produtos financeiros, mas que estão muito longe de dar a cobertura e a proteção que tem a previdência pública. Por isso que eles vivem falando o seguinte, a previdência brasileira é muito generosa, esse modelo nosso é paternalista. Não é verdade? Ele é do tamanho da necessidade do povo. Ele precisa ser aperfeiçoado, precisa ser consolidado e melhorado a cada vez. Agora, a cada ano, a cada processo, a cada instante que você discute melhoria, de acordo com a necessidade. O privado é o seguinte, você acumula. Nós fizemos projeções disso. Você pega um trabalhador com, e é incomum, nós pegamos 35 anos de contribuição sobre uma base de salário mínimo. em média, para vocês terem uma ideia, em média, um trabalhador durante a sua vida laboral fica 7 anos desempregado. Por isso que a maioria das aposentadorias não é por tempo de contribuição, é por idade. Então, se ele fica 7 anos sem contribuição, eles estão exigindo o mínimo de 25, e para ter a sua aposentadoria integral 49 anos de contribuição, você já pode ir para 56 de contribuição. isso não tem cabimento. E aí, na iniciativa privada, quando você acumula um período de 35 anos de contribuição sobre uma base de um salário mínimo, para pagar um benefício de um salário mínimo, esse dinheiro acumulado, capitalizado, que é o que é feito, e não colocamos aqui taxa de administração, não é, Tião? Taxa de carregamento, tudo o que os bancos cobram na administração do recuo. Nós não colocamos. O dinheiro capitalizado durante 35 anos gera um montante de recursos. Sabe quanto que ele dura pagando benefício de um salário mínimo? Em média, cinco anos. E o resto? Um abraço, meu amigo. O resto, um abraço. É idoso jogado à sua própria sorte. Então, o que aconteceu no Chile? Quando a Bachelet ganhou a... Ah, aqui apareceu agora. Obrigado. é aquele gráfico que eu disse, se não houvesse proteção, transferência de renda previdenciária, a pobreza seria isso aqui. Olha lá onde ia bater. Mais de 60% da população idosa seria pobre. Nós temos menos de 10%. essa é a diferença. Então, o que a previdência privada gera? Você pega um valor de um recurso e aí o cara estipula. Você tem lá, sei lá, X mil reais. Eu vou viver, o projeto eu vou viver mais 20 anos ou 15 anos. Eu fixo o valor de um benefício e vou recebendo, o banco vai me pagando aqui, me devolvendo o dinheiro nesse período. Se eu, desgraçadamente, viver mais, estou no sal. Ah, mas o banco pode te dar o dinheiro de uma vez também. Você pode ir lá sacar o dinheiro. E você faz o que depois? Então, para nós, o adequado é este modelo de proteção social que é solidário, que protege e que paga o benefício até o cara morrer. e se ele morre ainda fica a pensão. No caso do benefício no Chile, por exemplo, a Michelle Bachelet, a presidenta, quando assumiu, até pediu ajuda do Brasil. Nós fomos lá em duas missões rediscutir a recolocação lá do Pilar Solidário e foi colocado o benefício do Pilar Solidário no conjunto de benefícios porque essas pessoas não tinham como sobreviver. Então, não é possível. O sistema individual capitalizado não protege, ele gera lucro. Ele gera retorno de capital especulativo para as financeiras. O sistema que protege no mundo inteiro é o sistema de repartição, que é solidário, que enfrenta os seus desafios, enfrenta as transições demográficas, mas é possível você dar sustentabilidade, conferir sustentabilidade para esse modelo. Vamos lá na pergunta da Ana. importante a pergunta da Ana sobre a aposentadoria especial. Acaba. Aposentadoria especial acaba. Porque a lei 8.213, a lei de benefícios e a própria constituição prevê essa aposentadoria especial em condições, para trabalhadores, em condições especiais. Por que que eu falo que ela acaba? Ela diz que mantém. Ela acaba com a aposentadoria especial por categoria. Não existe mais, por exemplo, você pega lá os radiologistas, o pessoal que está sujeito a raio-x e tal, não tem mais esse tipo de aposentadoria. Os policiais, as policiais, os mineiros, não tem mais essa aposentadoria. As professoras e os professores. Por que que ele acaba? Porque ele coloca o seguinte, existe um limite para redução do tempo de contribuição. Cinco anos no máximo. Ora, se a gente tinha aposentadoria, qual é a regra geral? 35 anos. E nós tínhamos aposentadoria para situações especiais ou gravíssimas, que era de 15 anos de contribuição, o que quer dizer isso? O sujeito só consegue ficar naquela atividade durante 15 anos, mais que isso ele não suporta. O que o governo está dizendo é o seguinte, da regra geral, só pode reduzir cinco anos na contribuição e tem que ter no mínimo 55 anos. tem alguma especial? Claro que não. Significa o fim da aposentadoria especial. Então, é um efeito gravíssimo para situações onde não é possível o trabalhador ficar exposto àquela condição. Para o professor e para a professora, é mais ainda, gente. É mais ainda porque tem esse efeito, já vou entrar no comentário que a Selma pediu, qual é o efeito disso para o conjunto de serviços públicos, para o modelo nosso. E aí, Selma, não é possível se discutir isoladamente. E vou falar também qual a relação da PEC 55 com a 287. O que diz a 55? Os gastos sociais, a despesa primária, fica congelado durante 20 anos. Não pode gastar, no ano que vem não pode gastar mais do que gastou esse ano. Ora, se você tem um crescimento vegetativo, significa que você vai gastar mais. Não tem jeito. você vai ter aquela despesa. Essa despesa, ela está sendo compensada, ou a tentativa de compensar esse crescimento vegetativo com redução de benefício. Ou seja, para que a PEC 55 dê certo, para que eles consigam congelar, porque vai ser uma despesa pressionando a outra, é o que o Maurício estava falando. As despesas começam a trombar. Você tem um orçamento só, você congela aquilo, o povo que usa esse recurso vai se matar lá embaixo para ver qual política que sobrevive. Vai cair na conta dos prefeitos, claro que vai. Porque o cara não quer saber se o SAMU vai funcionar, se não vai, se a creche, se o posto de saúde. O que nós estamos vendo já hoje? Aí tem a judicialização. A justiça vai e manda o prefeito fazer, senão prende o prefeito. Como é que você faz? Não tem por onde sair, não para em pé. Só vai parar em pé a 55, esse congelamento, se eles fizerem esse estrago, esse desmonte na Previdência Social, senão ele não passa. Já vai ser difícil com todo o desmonte. Então, por isso que eu falo, se a gente conseguir barrar, e aí o Maurício tem razão, eu tenho falado com bastante deputado nosso, com parlamentares, não caiamos na esparrela de falar o seguinte, vamos minimizar o estrago. Não tem minimizar o estrago. O eixo está errado, portanto, não adianta tirar uma pecinha daqui, uma pecinha dali. rejeição. Não aceitamos este tipo de desmonte. Nós queremos discutir a consolidação e a sustentabilidade. Eu vou mostrar aqui depois qual é a premissa do que nós vínhamos discutindo no Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Muito diferente disso. Portanto, não dá para fazer emenda. Ah, para a mulher vai ter que ser 65 anos. Vamos discutir 63. A gente minimiza isso. Não, não minimiza. Está errado. Nós temos que discutir com a sociedade qual é o modelo que é justo. Não aceitar e fazer uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Porque sabe qual é o efeito disso? Ao você sentar para discutir, você legitima. O que eles vão dizer no parlamento? Olha, nós negociamos e o PT está de acordo, os partidos de esquerda estão de acordo, eles também estavam discutindo e chegamos a uma... É o melhor para o país. É o melhor para o país esse estrago? Não é o melhor para o país. Nós não concordamos. Portanto, não tem remediação. Ah, vamos remediar um pouquinho aqui? Não, não tem. É rejeição. Eu tenho dito que a única emenda possível é a supressiva. Não tem emenda que conserta isso. Ou rejeita. Eu acho que a CPI tem o poder de estancar essa discussão, parar a discussão e dizer o seguinte, joga a luz aí na situação. Vamos abrir a caixa, mostrar os números e prova os seus criadores da tese, os elaboradores da PEC, nós sabemos quem foi, prova que essa projeção, que essa previdência, que essa conta estoura, que ela é insustentável. Mostra para a gente os números. Ninguém é bobo. O TCU já levantou isso. Traz aqui a prova de que ela é insustentável, de que isso aqui vai estourar. E aí nós vamos discutir. E vamos discutir os dois lados da balança, não só. A Isabela fala da estratégia para enfrentar. Estratégia, eu acho que é essa mesmo. É não aceitar. Primeiro, é não aceitar nenhum remendo. E qual é a alternativa? Qual a reforma possível? O que nós íamos discutindo? Cadê aquele slide? Vai para mim naquele de diretrizes. Lá no final, Vitor, no final tem um de diretrizes da discussão do fórum. vai chegando vai chegando nele aí. O James fala sobre o aspecto racista da reforma. Eu já tinha, eu tenho falado isso, que não é só a reforma. Não é só a reforma. O que incomoda, o que está movendo as elites a rever as nossas políticas sociais é exatamente isso. É cotas para os negros. Ah, mas por que tem que ter cota? A gente viu essa discussão. A gente viu essa discussão de cotas para negros, para alunos de escola pública. Claro que eles não aceitam, porque é injusto. A universidade pública, que é a melhor, ela é ocupada para os alunos do segundo grau do ensino médio privado, que se formam de maneira melhor e vão ocupar a vaga pública. está errado. O negro, depois da pretensa abolição da escravatura, qual foi a oportunidade que eles tiveram? Nada. Os serviços mais precários, os menos remunerados, o que mais exige esforço físico, portanto, o Estado brasileiro tem uma dívida. Isso é dívida social. Eu tive, ô James, o prazer de estar no lugar, foi fantástica a experiência. Eu fui com o presidente Lula para Portugal e o presidente Lula tinha lá, era uma cimeira, a oitava cimeira Brasil e Portugal. Foram vários ministros da economia e tudo mais. Aí junta o primeiro ministro de Portugal, que era o Zé Sócrates, com vários empresários de várias áreas. E do lado de cá, o presidente Lula com vários ministros e vários empresários para discutir as relações e tal. O Lula pediu uma conversa com o Zé Sócrates e me levou junto. Fui eu, o Marco Aurélio e mais um embaixador. E do lado de lá, o Zé Sócrates, o ministro da Previdência, trabalho em Previdência deles e o embaixador. E eu nem lembro porque que o presidente me chamou. Me chamou junto, eu estava saindo da sala, já disse, não, Gabas, fica aqui. Aí eu fui lá. Aí o Lula falou o seguinte, ô Zé, desse jeito, ô Zé, eu quero saber o seguinte, quanto é que você está disposto a colocar para pagar a dívida que nós dois temos com os negros? Quanto você está disposto? Eu vou colocar dinheiro. A economia, os empresários se entendem. Eu quero saber o que você vai colocar aqui em Portugal. Eu vou colocar. eu vou fazer a primeira fábrica de antirretroviral na África porque não tinha, as pessoas na África morriam de doenças que estavam extintas no mundo. Sabe por quê? Porque não tinha uma fábrica de antirretroviral. E quem fez foi a Farmanguinhos, a empresa brasileira, daqui, pública do Brasil. Eu fui com o presidente Lula depois, anos depois, inaugurar isso, lá em Moçambique, a primeira fábrica de antirretroviral que evita doenças que já foram extintas no mundo. O Brasil foi lá fazer como pagamento de uma dívida social porque nós escravizamos os nossos irmãos negros da África que vieram para cá forçados, trabalhar, e continuamos escravizando. Ao não dar oportunidade, você está fazendo o quê? Por isso que é preciso ter política de cota, sim. É preciso ter oportunidade igual para que a pessoa comece a se restabelecer na sociedade durante séculos ficou numa condição inferior. Então é preciso ter, sim. A reforma tem o aspecto racista na medida em que atinge a população mais vulnerável onde grande parte é negro e é pobre. Sobre eu vou tentar acelerar. Já avisei que eu tenho dificuldade. Tenham paciência. As diretrizes, vamos lá. Quais eram as diretrizes da discussão que nós fizemos no fórum? Isso aqui é decidido pela presidenta e seus ministros. Olha lá. Preservar a sustentabilidade do sistema de proteção previdenciária. Opa, nós estamos falando do nosso sistema. O que eu estou falando que é caro para nós e adequado ao nosso modelo e à nossa cultura de país. Em razão do seu forte e positivo impacto na proteção social da população brasileira. Atualizando as regras de acesso ao sistema de modo a responder aos desafios demográficos futuro. Sem descuidar da preocupação de curto prazo causada pela redução das receitas previdenciárias. O que também demanda uma recomposição da base contributiva da previdência social. Olha o olhar que estava o nosso. Passa. Premissas do regime geral de previdência social. Isso era o centro da nossa discussão. Necessária atualização das regras da previdência para adequar o sistema aos desafios demográficos futuros. Preservar o regime solidário de repartição simples e a universalidade da cobertura do regime geral. Isso para nós é caríssimo. Buscar sustentabilidade e equidade na forma de participação no custeio da previdência financiada pela União, pelos empregadores, trabalhadores e demais segurados da previdência. A figura da União tem que estar presente. Não pode só pegar a contribuição de empregador e de empregado e falar, ó, tem déficit. Não, tem a União nessa história. Garantir a continuidade do salário mínimo como piso previdenciário para as aposentadorias, pensões e demais benefícios que substituam a renda do trabalhador. Isso para nós é fundamental. Isso aqui é o que muda, que transforma a sociedade. É transferência de renda via salário mínimo e benefício vinculado ao salário mínimo, porque cresce a renda básica da sociedade. Manter a política de preservação do valor real dos benefícios, protegendo contra a inflação, e aproximar os requisitos de critério do regime geral e dos regimes próprios de previdência social. Então, isso aqui é o que norteava, para quem perguntou, não lembro quem perguntou, qual que era a reforma possível. Quem foi que perguntou a reforma possível? Isso. O que é que vocês estavam pensando? Primeiro, sabe qual era a nossa proposta? nenhuma. Não tinha. Ninguém sentou numa mesa e elaborou a cartilha necessária e viável para a previdência social. Ninguém é doido em sã consciência de fazer isso. Por quê? Porque é preciso discutir com os atores. Por isso que fizemos duas edições do fórum. É mais trabalhoso. É bem mais trabalhoso. É bem mais difícil chegar a consensos. mas precisa ter participação. Como é que você faz uma reforma sem discutir com os atores com quem efetivamente vai ser alcançado e vai pagar a conta? Não dá. Não dá para você ter a arrogância de achar que você tem a solução para tudo e propor e querer passar com o rolo compressor no Congresso Nacional. Por isso que não é possível. O Arthur fala se a PEC atinge quem? Atinge aposentados? Atinge, Arthur. Atinge aposentados. Ah, mas por quê? Não tem a preservação do direito. Já tem o direito adquirido. Sabe por que que atinge, Arthur? Porque o objetivo geral não é desvincular as pensões e os benefícios assistenciais. O objetivo geral é desvincular tudo. Eles sabem que não é possível agora. Mas quando você desvincula a pensão e desvincula benefício assistencial, você está a um passo de desvincular o resto. Então vai atingir sim. Claro que vai atingir. Na medida em que você não tem a garantia da proteção da manutenção dessa renda, como era a nossa premissa, você já atinge. Ah, mas tem a transição. Aqueles que já têm direito tão perto de se aposentar, transição é uma balela. A transição é para acesso. Não existe transição para o cálculo. O cálculo já é na regra nova. Ou seja, metade, 51% da média, não das 80 maiores contribuições. De toda a sua base contributiva. Você perde. Já perde uma pancada de cara. E para ter 100%, tem que ter pelo menos 49 anos de contribuição. Lembra que eu disse que em média 7 anos de desemprego. Ou seja, 56 anos de contribuição. Sabe quando vai aposentar? Eu vou dar um dado para vocês. Dado estatístico, extraído dos nossos arquivos. se essa regra de pelo menos 25 anos para aposentadoria por idade vigorasse em 2015, o que nós fizemos? Pegamos todas as aposentadorias por idade dos homens em 2015 e fomos checar a base contributiva. 80% 80% das pessoas, dos homens que se aposentaram em 2015 não tinham 25 anos de contribuição. Ou seja, se essa regra vigorasse em 2015, a gente ia ter só 20% de pessoas que conseguiriam chegar à aposentadoria. Isso é grave. Isso afeta, Maurício. Claro, vai afetar a renda nacional. Gente, afeta o modelo de sociedade. Afeta o modelo de país. Aquilo que a gente acredita, o que a gente defende, o que nós sonhamos na criação deste partido político que atua onde nós atuamos, onde nós militamos. Então, é gravíssimo. Não dá para falar isoladamente. Não é uma reforma isolada. Não é uma coisa que muda uma regra. Não, muda um conjunto de coisas. Ao afetar... Vamos na educação. Nós fizemos um esforço enorme, presidente Lula, presidenta Dilma, para quê? Para que o jovem ficasse mais tempo no banco da escola. Se capacitando. Acumulando mais conhecimento para a gente ter uma população economicamente ativa, uma força de trabalho mais qualificada. Claro, mais qualificação, mais renda. Então, nós queríamos que o jovem... Pode deixar, Maurício. Obrigado. Nós queríamos que o jovem ficasse mais tempo no banco da escola. O que eles estão propondo? 49 anos de contribuição. Para se aposentar aos 65 anos, tem que começar com 16. É o seguinte recado. O jovem, esquece esse negócio de qualificação. Começa a contribuir aos 16. Vai para o mercado e trabalha aos 16. Esquece a escola. Aliás, o ministro da educação falou isso, gente. Faculdade é para quem pode pagar. Para que pobre quer fazer faculdade? Para que filha de empregada doméstica negra quer ser médica? Ah, para. Isso não é espaço para pobre, gente. Então, é o antagonismo, a diferença entre o nosso modelo de sociedade e o modelo deles de sociedade. Eles falam isso abertamente. Por isso, não dá para a gente dizer que, olha, essa reforma vai ter impacto só no vizinho. não vai chegar em mim. Vai chegar. Vai chegar em toda a sociedade. Não vai, não escapa ninguém. A Selma fala do, do efeito da educação já disse, mas é isso, Selma, é modelo de Estado. Ao você não linkar as coisas, ao você não pensar que é preciso ter uma reposição, uma política de reposição dessa força de trabalho, e aí nós temos que lembrar de que quando o presidente Lula definiu, a presidenta Dilma era chefe da Casa Civil, nós definimos o modelo de exploração do pré-sal, lembra que, esquece essa história de concessão. Concessão tem 50% ou mais para a empresa, até 70% para a empresa que vai fazer a exploração. Ora, não tem risco. O pré-sal tem latitude e longitude, enfia o canudinho lá no fundo, que é águas profundas, e tira o petróleo. Se você tem latitude e longitude, já está marcado o X onde tem, por que vai fazer concessão? Definimos o modelo de partilha. Aí falaram o seguinte, esquece isso aí, ninguém vai participar. Para o primeiro leilão, para o primeiro leilão, e como é que é a partilha? 50% é para o Estado, é para o fundo do pré-sal. 30% é para a Petrobras. Para quem vai explorar é 20%. Nós estamos falando de 70% para 20%, ninguém vai querer. O primeiro leilão, para entrar no leilão, as empresas pagaram 20 bilhões de reais. Isso é rentável ou não? Para entrar no leilão, não é para ganhar, não. 20 bilhões, para o primeiro leilão de partilha, que nós... Isso, para comprar o ingresso, para entrar na sala, 20 bilhões. Nós estamos produzindo mais de 1 bilhão, 1 bilhão de barris dia. Isso é recurso energético, isso é soberania, gente. O que os caras fizeram, o golpe que fizeram, claro que é por conta de recurso energético, claro que é por conta de acabar com a nossa soberania. Afinal, nós ousamos. Criamos BRIC, criamos banco dos BRIC, começamos a interferir na geopolítica internacional. Claro que tem reflexo, gente. Então, não é à toa, não é uma mexidinha na previdência para dar sustentabilidade. Não é. Por fim, tem uma pergunta interessante. O que nós fizemos nesse período todo? Por que a gente não deu essa sustentabilidade para a previdência? Por que a gente... Gente, nós fizemos coisa, hein? Nós fizemos coisa. Eu sou servidor há 31 anos, convivia com aquelas filas onde as pessoas eram humilhadas, dormiam nas filas. Tem muito jovem que nem sabe o que é isso. Mas para pegar uma senha para ver se ia ser atendido. Quando nós assumimos, no INSS, tinha cerca de 800 mil processos e a média do tempo de aposentadoria, a média era oito meses. A gente tem aposentadoria em 30 minutos. Foi organizado o serviço, as agências foram modernizadas. Claro que não resolvemos todos os problemas, mas a gente conseguiu dar conta da história do atendimento com o investimento. E são os mesmos servidores. Não trocamos os servidores. Só valorizamos, demos capacitação, investimos, e aí mudou. Mudou bastante. Ah, e por que a gente não mudou as regras da Previdência? Porque nós não brincamos de Deus. Nós não brincamos de ser o supra-sumo do conhecimento. Poderíamos ter feito. Aliás, temos que admitir aqui, vários integrantes do governo, todo mundo sabe aqui que o nosso governo não era hegemônico, nós nunca tivemos um governo hegemônico, nós tivemos um governo de coalizão, onde tinha gente neoliberal dentro, e vários neoliberais dentro do governo tentaram mandar a reforma. Que nós demos a cara. Não, alto lá. Nós vamos discutir. E a duras penas, claro que a gente sabe, a presidenta Dilma tem lado, a presidenta Dilma tem compromisso, é inquestionável, com a classe trabalhadora, com o pobre, ela nunca ia deixar mandar um troço desse, desmontando a Previdência como fizeram. o que ela fez? Editou o decreto, falou, galera, senta aí e vamos discutir. Eu quero ver o resultado dessa discussão. A gente estava caminhando bem, tiramos um cronograma, chamamos a Receita Federal do Brasil, sabe qual é o índice de recuperação de crédito da Receita Federal do Brasil? Significa o seguinte, qual é o percentual da dívida que a gente cobra todo mês, do estoque. Tem lá uma prateleira cheia de processo para cobrar. Sabe quanto é o nosso percentual de retorno disso? 1,7%. Na melhor das hipóteses, ela varia, ela tem mês que é 0,7%, mas ela chega a 1,7%. Ora, nós temos que melhorar essa legislação de cobrança ou não? Era onde a gente estava entrando, chamamos a Receita, chamamos lá o secretário, o secretário é o seguinte, apresenta aqui para nós um programa, um plano de recuperação de crédito, para a gente combater a sonegação, para cobrar os créditos, essa é a primeira coisa. Segundo, quem não paga? Por que não paga? Qual o mecanismo que tem para fazer? A criação do bloco de notas nos estados, vamos falar com os governadores, eles também têm interesse, vamos expandir essa massa de cobrança no que já está na lei, é só exigir cobrança da lei, exigir cumprimento da lei, primeira coisa, e depois vamos discutir as demais fontes de financiamento. Então era nesse, com aquela premissa e com o calendário de discussão com as centrais e com os empregadores, trabalhadores e aposentados, é que a gente estava caminhando, fizemos isso duas vezes, fizemos em 2006 e fizemos, começamos a fazer em 2015, por isso que a gente não apresentou uma proposta, não tem proposta. A nossa linha de raciocínio era a seguinte, para proteger quem começou mais cedo, contribui mais cedo, que precisa, quando você põe 65 anos, você imagina, vamos para a prática, o cara começou com 15 anos, vocês acham que é incomum o trabalhador começar com 15 anos no Brasil? não é incomum, mas só vale aos 16, mas está bom, começou lá com 15 anos. Aos 65, ele terá trabalhado 50 anos. E aí o cara que se formou, que foi fazer especialização, que tem uma, começou com 30, que é natural, para a classe média alta, é isso, é 30 anos, depois você fez tudo quanto é especialização, você entra no mercado de trabalho. Vai trabalhar 35, o outro vai trabalhar 50, tem uns 7 anos, tem mais. Mais de 70 anos, gente. E quais são essas profissões que o cara começa com 15? É engenheiro? Não, não é. São as profissões que mais exigem esforço físico, menor qualificação, menor salário, ou seja, a reforma é um Robin Hood às avessas. Vai tirar de quem mais precisa e financiar quem menos precisa. Essa é a ótica, a lógica da reforma. Por isso que não dá para igualar homens e mulheres, não dá para igualar urbanos e rurais, não dá para igualar professoras, professores. Vai cuidar de uma sala de aula. Eu fico imaginando, Selma, porque a mulher vai ter que trabalhar, vai chegar aos 70 anos uma sala de aula. Aqui em São Paulo, tem sala de aula com 100 alunos, não é brincadeira. Estão colocando 100 alunos em sala de aula. Você imagina uma senhora de 70 anos com uma sala de aula com 100 alunos. Quem que segura? Não chega até lá. A saúde não permite dar aula até essa idade. Não vai conseguir. Agora, dane-se. Dane-se. Vai para a iniciativa privada. Quem pode, paga. Quem não pode. Para pobre, qualquer coisa serve, gente. Qualquer previdência serve, qualquer atendimento serve, qualquer saúde serve, qualquer educação, qualquer coisa. Por isso que a gente defendia o seguinte, esse recurso do pré-sal, do fundo do pré-sal, na minha avaliação, eu vinha discutindo isso com os ministros da educação, na minha avaliação, nós tínhamos que federalizar a educação, federalizar o salário do professor, a infraestrutura, a formação do professor, porque não tem transformação social sem educação. Não existe. Você melhora daqui, melhora dali, mas sem transformação. Na formação do cidadão, não existe transformação social. E como é que a gente vai fazer a transformação social? Com sala de aula caindo, sem carteira, sem formação do professor. Os estados e municípios não dão conta de fazer isso. O fundo do pré-sal, para mim, era essencialmente educação, formação, infraestrutura e salário de professor. Aí nós teríamos, de fato, uma transformação social. Já estou sendo chamado a atenção, eu acho que não ficou não ficou nenhuma das... A relação do fundo privado nas aposentadorias. Os fundos de pensão... Ah, sim. Ótimo, ótimo. A relação dos fundos de pensão privados nas aposentadorias. O que o governo está fazendo é, além de jogar... Sei. Além de jogar para a iniciativa privada a proteção previdenciária, é privatizar os fundos existentes. O servidor público, hoje, o federal, tem o FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. Os estaduais estão criando os seus fundos de previdência complementar. Os municipais serão obrigados a fazê-lo em até dois anos. Mas não é através de uma entidade fechada de previdência complementar, que não tem fins lucrativos. É PGBL. É para a iniciativa privada. E a iniciativa privada é isso que nós... É um produto. Então você vai ter lá, você compra esse produto e o cara te entrega. Quando entrega? Eu fico pensando como que está o cara que comprou previdência privada do Banco Santos. Vai reclamar com quem? Não tem com quem reclamar. E aí nós já tivemos uma experiência antiga de previdência complementar. Eu não consigo achar nenhum beneficiário de previdência complementar. Dessas antigas de produto financeiro. O que existe são as entidades fechadas. as EFPCs conseguem pagar os seus benefícios. Agora, o plano privado, a previdência aberta, eu não estou aqui condenando as previdências abertas. Cada um faz, investe o seu dinheiro onde você quiser. Mas você não pode ser obrigado a fazer isso. Você não pode ter a previdência privada como única alternativa do seu futuro, da sua proteção social. Porque você vai ficar sem proteção social. Assim aconteceu nos países, que fizeram opção pelo regime individual. por isso que nós defendemos o regime solidário que é de repartição simples. Que tem os seus desafios, mas é o que melhor protege a nossa sociedade. Eu acho que eu não deixei nenhuma resposta sem... nenhuma pergunta sem resposta. Obrigado, Arthur. Obrigado, gente. Maurício. Boa, Arthur. O Gabos, eu vou falar muito rápido aqui, porque na verdade a maioria das perguntas já foram, mas do ponto de vista de prefeito e dos municípios, algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, em relação à questão da comparação da previdência privada, eu acho que o aposentômetro lá dá para comparar. Nós fizemos hoje à tarde essa brincadeira, né? E não dá nem 20% a proteção que tem a previdência privada em relação à previdência pública. na questão das aposentadorias especiais, como o prefeito que foi questionado pela companheira que é da saúde, a gente tem um testemunho como prefeito nessa questão dos serviços em que você vê que na educação, na saúde, é você exigir demais do ser humano que ele tenha a mesma produtividade, o mesmo vigor depois de 25, 30 anos em profissões que exigem muito da pessoa, que leva para casa a preocupação, que não é uma coisa em que você acabou aquele dia, está tudo certo e tudo mais. Então, a resposta do gado de que acabam as aposentadorias especiais responde um pouco pelo motivo pelo qual a gente deve lutar. E lá, na cidade, a gente percebe muito claro isso, que você quer garantir para a população serviço de qualidade, quer garantir para a população direito social, você tem que ter os trabalhadores estimulados com saúde, cuidam da saúde dos outros, também tem que ter essa questão. Quando a Isabela pergunta qual a reforma possível, e o Gabas respondeu aqui sobre não ceder, é porque a gente não pode, eu vejo que, por exemplo, algumas questões são cruciais ali que não dá para ceder, por exemplo, vincular o salário mínimo, não tem nada, e aí, a política que nós fizemos, que o governo federal fez, de valorização do salário mínimo ao longo dessa história do mandato que começou com o Lula, de era um salário mínimo que o objetivo era 100 dólares, hoje ele vale 300, não comprava nenhuma cesta básica, hoje compra 3, foi uma das coisas mais revolucionárias na vida da população, na vida dos municípios. Então, não dá para, começa por aí, você desvincular do salário mínimo o benefício da aposentadoria, já significa que, por si só, todo o restante dela já deve ser desqualificado. Então, ali, eu não tenho dúvida de que é melhor a gente não ceder, fazer uma gestão em relação a isso para deixar toda a responsabilização desse desmonte se passar. eu acho que a gente tem condições de conseguir brecar essa questão se fizer o serviço de casa, se fizer o trabalho de casa, mas eu discordo, eu acho que a gente deve não ceder o nosso diálogo com os deputados e senadores, no sentido de que nenhum ponto dessa reforma contém para a população brasileira, portanto, ela tem que ser rejeitada na íntegra. Para o James, na questão do serviço público dos negros, eu vou só te dar um testemunho de como que, além de ela ser desse caráter, do quanto que a gente precisa realmente fazer, porque lá em Ubatuba não havia um concurso, fazia 15 anos que não tinha concurso em Ubatuba. Tanto o serviço público era desfalcado, como, na verdade, tinha uma série de terceirizações que nós não conseguimos acabar com todas. Mas nós fizemos cota, cota para quilombola, cota para etnias, no geral, e cota para etnias. e teve gente que entrou e, assim, é só o testemunho de quanto que é capacidade. Os funcionários que entraram por cota são muito capacitados, mas sofreram, sofrem discriminação lá dentro, porque tem gente que não passou e que não passou porque, se não tivesse a cota, passaria. E, inclusive, dentro do serviço, gente que já estava lá fala, ah, você nem era para estar aqui. Então, é uma disputa muito longa ainda, é uma disputa de assédio que a gente precisa ter a consciência do que fez o Lula quando foi em Portugal, a gente tem que procurar enquanto prefeito, enquanto vereador, saber que essa é uma, assim, demoram gerações para a gente conseguir suprir e aí é só uma questão de solidariedade e vai afetar, porque como afeta a população mais carente, essa reforma, com certeza ela tem esse caráter. O Wilson que falou das questões das dívidas lá, o Wilson, eu, um pouco além do que o Gabas colocou aqui, do que já foi feito, os mecanismos de cobrança dos devedores, eu acho que eles não estão, e aí é uma das funções que talvez a gente tenha que fazer, criar os mecanismos na lei para fazer essas cobranças, porque lá no município nós temos isso histórico, a gente, a senhor fez, não, eu fiz lá a lição de casa de cobrar dívida ativa, mas a quantidade de escapatória legal que se tem, que se tem, entendeu, ela faz com que seja muito mais tentado, o prefeito seja muito mais tentado a pedir recursos para o governador e para o governo federal do que fazer lá, porque você tem uma legislação protegendo, então, e às vezes nós estávamos lá e o foco da Previdência era fazer umas outras questões, melhorar o serviço, tudo mais, e aí uma das coisas que como prefeito, assim, a dimensão dessa crise nesse mandato que a gente passou enquanto prefeito, ela foi muito maior, portanto, eu acho que agora é a hora da gente fazer, porque existia um espaço para essas coisas não terem sido priorizadas lá atrás, agora é a hora da gente priorizar, mesmo se a gente estivesse no governo, eu acho que teria que ser essa discussão, foi o que o Gabas colocou aqui das diretrizes, era não mudar o modelo, rever as fontes de financiamento e rever os motivos pelos quais a gente vai fazer essa questão. O Jararaquara, eu esqueci o nome, não, o rapaz, oi? Não, não, Jararaquara, um senhor que veio aqui, é Tchelo, não? É Tchelo? Então, Tchão, ele colocou a respeito do Estado Mínimo e assim, lá nós do município, Estado Mínimo, dá para falar em alguma coisa, iniciativa privada, alguma coisa muito pequena, em prefeitura, em município, não existe Estado Mínimo, não existe possibilidade de ter Estado Mínimo, não existe essa possibilidade, isso é uma coisa que não existe, viu? Então, quem falar que isso funciona numa prefeitura, num município, não adianta, porque todas as demandas vêm para coisas que são públicas, e que não adianta falar que eu vou priorizar, privatizar a educação, privatizar a saúde, porque o município não vai ter condição de fazer essa questão e se fosse fazer essa opção, ela não seria bem conduzida, exatamente porque os mesmos interesses de segregação, de concentração de riqueza que existem a nível nacional estão lá no município. Portanto, se o poder público, se o prefeito, se a prefeitura não tiver a noção da responsabilidade que tem com a população, essa questão da eficácia, da eficiência, não é. Lá é a mesma coisa. O discurso em município e da reforma toda é o olho no dinheiro do Estado. O Estado mínimo é quem vai gerir aquele recurso do Estado, quando ele está na mão privada, tem a taxa de lucro. Toda obra pública tem a sua taxa de lucro lá, tem todo o custo e tudo mais. Então, é previsto, inclusive, por lei. Então, essa questão do Estado mínimo, eu acho que é uma discussão que, lá na vida nossa do município, não adianta, portanto, a previdência privada lá é mais uma das coisas que não vai funcionar. E a outra questão que você falou da CPMF, além de ela ter prejudicado muito os municípios, o fato de ter perdido a CPMF, os municípios discutem, passaram esses anos discutindo várias propostas para poder implementar a receita de município para transporte público, a CID ser municipal para a gente poder enfrentar o problema da passagem de ônibus e tudo mais. E eu não tenho dúvida, não é esse o momento agora, mas a CPMF, ela era um mecanismo muito, muito importante e, como prefeito, a gente vê o quanto que ela incomodava, porque você ter acesso a todas as transações, o quanto se movimenta, então, o impedimento da CPMF nunca foi a taxa, sempre foi, na verdade, o fato de se saber o quanto cada um movimenta a transparência em relação a isso. Você tinha as isenções da CPMF? Tinha as isenções e também ela entrava, não é, Gabas? Ela era para a saúde, mas, na verdade, ela ia para a saúde, mas aí o governo economizava o dinheiro da saúde porque considerava a CPMF. Então, eu acho que essa é outra questão, mas, na verdade, no foco da Previdência aqui, a gente tem que enxergar essa outra questão. E aí, na questão da CPI, só para finalizar, que foi falado aqui, acho que a questão da CPI é importante para fazer uma auditoria da Previdência porque aí vão ter que provar, não é, Gabas? O quanto que é o déficit, se é o déficit, por que é, porque a gente vê que na prática não é isso que acontece com essas projeções. Por exemplo, não falta caixa para a Previdência, todo aposentado recebe em dia. Então, tem que fazer uma projeção diferente nessa questão. Então, eu acho que a CPI vai fazer isso e aí a outra questão de se provar é a gente pedir para quem tem o poder de voto lá, os deputados, as deputadas, senadores e senadoras virem nas bases provar que não vai ter o impacto naquele cidadão ali do município, naquela economia ali do município. Ou seja, nós temos que, a nossa mobilização é exatamente para inverter esse ônus da prova. Tem que, antes de aprovar, prova que precisa e prova que não vai ter impacto, que não vai piorar a vida da população. Acho que essa é a missão nossa aqui para a gente fazer. Então, acho que essas considerações. Obrigado. Bem, acho que nós estamos chegando ao fim da nossa atividade. Eu queria registrar a importância do debate que se travou aqui. Por quê? Além dos esclarecimentos sobre a natureza do desmonte da Previdência no Brasil e daquilo que está se propondo, como reforma, está ficando evidente. Todas as pontes que essas medidas têm com as reformas e o desmonte da educação pública que nós estamos assistindo, esse debate sobre o confinamento da juventude tem tudo a ver com a estrutura da reforma do ensino médio, que vai deslocar milhões de jovens do ensino superior, vai confinar situações de formação muito empobrecedoras. isso, acho que nós só tivemos precedente igual no Brasil no período da ditadura, e essa circunstância que nós estamos vivendo faz com que todo o nosso calendário de discussão aqui, a continuidade do trabalho da escola em relação à proposta de reforma trabalhista, em relação à situação energética no país, permita que a gente faça a discussão sobre as reformas estruturais que nós precisamos, com mais gente, em escala. Não é possível ter reforma estrutural sem sustentação social para realizá-las. Então, na nossa dimensão, no trabalho que a escola pode fazer, nosso objetivo é fortalecer os debates nos municípios, fortalecer os debates nos setores, e, mais que tudo, fortalecer novamente a nossa capacidade de ação com a Frente Brasil Popular, com a Central Única dos Trabalhadores, com a CONTAG, com o Sem Terra, no sentido de barrar essa reforma e garantir aquilo que os dois frisaram bastante, que é a sustentabilidade deste modelo de previdência e de seguridade social que tem no seu bojo a justiça social e a distribuição de renda e de riqueza no país. É muito importante que a gente saia daqui com o objetivo firme de organizar essa discussão nos municípios. Eu, repetindo, para finalizar, nós teremos como produto desse curso um vídeo, um texto que está sendo elaborado com perguntas e respostas sobre a política de desmonte da previdência, teremos um roteiro de mobilização que será enviado a todos. E o objetivo é que, mesmo nesse momento, que o nosso partido está se ocupando da preparação do sexto congresso, está se ocupando também da preparação da montagem das chapas, da inscrição das chapas e da renovação das direções, nós não podemos esperar a renovação do PT para lutar contra a previdência. Nós teremos que fazer essas coisas conjuntamente. Nos ocuparmos da vida interna, mas também nos ocuparmos profundamente e decisivamente da luta social no Brasil, sem o que nós não conseguiremos ter força para barrar o conjunto das reformas que visam outro modelo de país, outro modelo de sociedade, como bem disse o Gabas e o Maurício. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, a todas que estiveram aqui e anunciar e convidá-los para os outros cursos que virão reforma trabalhista, a questão do petróleo e a questão da comunicação que nós em breve anunciaremos para todos. Muito obrigada e boa noite.